Pelo menos uma vez na sua vida, você desejava ter a habilidade de ler os pensamentos e sentimentos das outras pessoas. O conceito de telepatia fascinou metafísicos e cientistas por séculos. Apesar do fato que a maioria das pessoas acham que este campo é superinteressante, apenas poucas pessoas leiam um livro ou assistiram a uma palestra no assunto. Talvez porque lendo os pensamentos dos outros, está relacionado ao mundo oculto do misticismo, coberto com mistério. É não considerado geralmente uma habilidade que você pode aprender, na maioria dos casos. Mas se eliminamos todos estes místicos e mágicos que tão frequente parece coberto, esta habilidade você vai descobrir que a telepatia é um processo simples que envolve o uso prático de técnicas de sondagem mental que qualquer pessoa pode dominar. Oi, meu nome é Robert Abraham e sejam bem-vindos para O Fator da Rio X. Você pode determinar com grande exatidão o que as pessoas pensam e sentem. Imagina como você pode usar estas habilidades para atingir sucesso na sua vida pessoal, social e profissional, na sua vida de amor, namoro e casamento. Eu chamo aquelas técnicas o Fator da Rio X. Na conclusão desta apresentação, você vai saber como utilizar estas técnicas penetrando os cérebros no seu redor. Não é por acaso que pessoas bem-sucedidas já entendem pelo menos alguns destes fatores. Apenas pensa o que pode acontecer se você conhecia de todos. Como um vendedor, tenho a habilidade de ver a mente do seu cliente e pode te dar muito poder. Você pode facilmente separar pessoas curiosas de clientes interessados, economizando muito tempo. Tenho identificado os bons clientes potenciais? Sabendo exatamente como o seu cliente percebe você, vai habilitar você a sintonizar e modificar sua apresentação, assim, fechando e vendendo mais. Como um advogado, você pode olhar as mentes dos júris e saber exatamente como eles vão votar. Se necessário, o advogado pode personalizar sua mensagem para influenciar uma pessoa no júri que é particularmente com ressentimento ou dúvidas. Um dos melhores advogados na história dos Estados Unidos foi Daniel Webster. Ele usou estas técnicas para ganhar quase todo julgamento que envolvia os júris. Quase todo mundo pode usar exatamente as mesmas técnicas para obter sucesso na vida em geral. Em qualquer lugar onde pessoas se encontram, ou para negociar, socializar, opiniões e convicções serão vendidos e comprados. Os fatores de raio X providenciam uma vantagem enorme quando você lida com pessoas. Sabendo a verdade, independente do que elas falam, darão a você mais poder pessoal, para atingir seus objetivos. Lembre-se que o ser humano é um transmissor de ideias. Para ler os pensamentos dos outros, nós vamos usar vários métodos e regras. Eu gosto da palavra regra, porque ela sugere fórmula, ou uma destilação de anos de experiência a uma fórmula simplificada. Ao mesmo tempo, a palavra regra sugere também algo indesputável. E isto não é verdade, porque o ser humano é tão complexo, ou complexo demais, para ser reduzido a uma série de regras. Mas mesmo assim, eu vou te ensinar, eu vou te prestar algumas regras, ou axiomas, ou maxims. E esses maxims, ou suposições, são verdades na maioria dos casos. Não em todos os casos, mas na maioria dos casos. Cada suposição, e cada um deles, pode ser útil para você. Mas para você aproveitar o máximo possível, você terá que usá-las em conjunto. Tenta de não basear suas conclusões dos fatores de RAR-X, dos métodos de RAR-X, apenas usando um daqueles fatores. A menos que você não tenha um outro fonte. Basicamente, existem dois conjuntos principais de sinais que o ser humano transmite. Esses sinais são realmente os indicadores que nós vamos usar no fator de RAR-X. O primeiro grupo de sinais é as mensagens da linguagem corporal que nós transmitimos. Neste grupo, eu vou te providenciar um dicionário geral e simplificado de linguagem corporal que você vai usar, que pode iniciar você neste processo. Esse vai incluir também os olhos, o rosto, as mãos, linguagem corporal geral, as mensagens físicas mais sutis, como a velocidade da fala, tremor de voz, tremor muscular, comportamento geral, movimentos involuntários e mais. O segundo grupo de sinais pertence às mensagens verbais que o ser humano transmite. Neste grupo, existem regras também. Essas regras ou suposições básicas formam a base para um vasto campo de aplicações. Regra número um. Se você pode conduzir ou guiar uma mente, você pode determinar quais são seus pensamentos. Esta primeira regra é bem fácil de entender. Existem várias maneiras de guiar sutilmente ou conduzir sutilmente sua mente e fazer você acreditar que você não foi guiado, que você não foi conduzido. Você foi a pessoa que decidiu, quando na verdade a decisão já foi feita por você. Um excelente exemplo, você pode ver no famoso filme do diretor italiano Roberto Benigni, A Vida é Bela. Um filme muito interessante. No filme existe uma cena onde o garçom judeu atende o pedido no restaurante de um oficial do departamento da educação. Nessa cena, Roberto Benigni já tem um prato pronto de um outro cliente que fez o pedido, mas decidiu de não comer. Roberto Benigni, usando métodos habilidosos, conduz a mente da oficial da educação e faça ou pedir exatamente o mesmo prato que já estava pronto. Eu vou mostrar para você agora um truque semelhante que transmite basicamente a mesma mensagem, que você pode conduzir uma mente utilizando série de instruções. Veja como, coloca em uma mesa, coloca três moedas, uma moeda de dez centavos, uma moeda de cinquenta centavos e uma moeda de um real. Pega uma moeda do seu bolso, vamos dizer uma moeda de um real, não deixa ninguém saber que você tem uma moeda de um real na sua mão, e segura essa moeda dentro da sua mão. Agora, anuncia para seus amigos que você tem poderes de guiar a mente dele e fazê-lo escolher exatamente a mesma moeda que você tem na sua mão. Agora, através de uma série de instruções bem ensaiadas, você vai guiar a mente do seu amigo, fazendo ou acreditar que você combinou o seu pensamento com o pensamento dele. Veja como você pode fazer isso. Pede que seu amigo tira da mesa dois moedas e deixe apenas uma. Vamos dizer que ele tirou a moeda de cinquenta centavos e a moeda de dez centavos, deixando na mesa a moeda de um real. Se isso aconteceu, você disse para ele, maravilhoso, e você mostra para ele a moeda de um real que você já tem na sua mão. Você conseguiu guiar a mente dele e fazê-lo acreditar que você combinou os pensamentos. Vamos dizer que ele pegou a moeda de um real e a moeda de cinquenta centavos e deixando na mesa apenas a moeda de dez centavos. Você disse para ele, agora eu quero que você concentra bem e dá para mim uma das moedas que você tem na sua mão. Agora, se ele deu para você a moeda de um real, você mostra sua moeda de um real, comprovando que você combinou os pensamentos. Que você guiou e combinou os pensamentos. Se ele te deu a moeda de cinquenta centavos, você sabe muito bem que a moeda que ele deixou na mão dele é a moeda de um real. Neste caso, você diga para ele, eu vou abrir meu punho e você também. Vocês dois abrem seus punhos e descobrem que a moeda que está na mão dele é igual a a moeda que você tem na sua mão, que é a moeda de um real. Esse é um exemplo que você pode mostrar para as pessoas que você pode conduzir suas mentes. Mas existem outras maneiras de conduzir a mente das pessoas usando uma série de perguntas. Veja o seguinte exemplo. Eu quero que você pense e responda a minha próxima pergunta. Qual é o nome do presidente do Brasil? Independente da sua resposta, eu quero dizer que antes que você puder pensar sobre qualquer outra coisa, você tinha que responder a minha pergunta. O que realmente aconteceu aqui foi que eu prendi sua mente. Totalmente. Por exemplo, se eu falei para você o presidente do Brasil é Fernando Henrique Cardoso, você poderia pensar sobre outras coisas. Mas o mesmo fato que eu falei isso em uma forma de pergunta, qual é o nome do presidente do Brasil, eu prendi sua atenção. Perguntas têm muito poder. E por isso elas estão sendo usadas para guiar as mentes dos outros. O seguinte exemplo é um papo de venda de um vendedor de enciclopédias. Eu sei que enciclopédias não são vendidas mais assim no Brasil, mas na época das vendas da enciclopédias no Brasil, uma empresa treinou os seus vendedores de guiar a mente das pessoas e depois fazê-la comprar. O truque que o vendedor vai usar aqui, chamado o truque da trilha de sim. Trilha de sim. O objetivo do vendedor é causar o cliente potencial a acostumar de dizer sim, pelo menos seis vezes, usando perguntas planejadas. Uma vez que o vendedor conseguiu fazer o cliente dizer sim, pelo menos seis vezes, aquele cliente vai ser mais apto de responder positivamente para um pedido de comprar. Veja como, um exemplo do início dessa conversa. O vendedor bate na porta, o cliente abre a porta e fala, Oi, boa tarde, o senhor mora aqui? A pessoa usualmente responde como sim. A propósito, isso é uma boa pergunta. Talvez a pessoa apenas está visitando. A próxima frase que o vendedor fala é, Nós estamos conduzindo uma pesquisa. O senhor pode responder algumas perguntinhas bem rápido? O cliente responde sim. A próxima pergunta vai ser, O senhor acredita no valor da educação? A menos que a pessoa, o cliente, é tola. Ela vai responder com sim. A próxima frase do vendedor vai ser, Se nos colocamos um jogo de enciclopedias absolutamente gratis na sua casa, na sua sala de estar, você vai divulgar isso para seus amigos, vizinhos, parentes? A pessoa ouviu a palavra gratis, e ela responde, Claro que sim, se o jogo é gratis. E assim o vendedor continua seu papo planejado de perguntas, e quando ele termina com aquela pessoa, ele já conseguiu vender para ela uma inscrição anual da revista da ciência para crianças, um jogo de enciclopedias completo da ciência, um jogo de enciclopedias para crianças, e o cliente ficou tão acostumado de dizer sim, que ele parece como aqueles cachorros de plástico balançando a cabeça. Nesse exemplo, nós vimos como a mente pode ser conduzida através de série de perguntas planejadas, e no exemplo da truqueta moeda, usando uma série de instruções planejadas. Que comprova nossa regra, que se você pode conduzir a mente, você vai saber quais são seus pensamentos. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, quando nós vamos falar sobre um dos fatores mais famosos, chamado o fator de Barnum. O fator de Barnum mais tarde sobre isso. A próxima suposição é que, em vez de ler a mente da pessoa, é mais fácil de pescar para dicas, usando catalisadores verbais ou iscas verbais. Esta técnica pode te fornecer bastante informação sobre o seu sujeito. Eu vou elaborar bastante sobre este método de pescar, nas próximas lições, e na lição sobre o efeito do Barnum, que nós vamos divulgar mais tarde. A terceira suposição é, que em vez de ler a mente da pessoa, é mais fácil de pedir informação. Ou seja, se você quer saber algo, pede! Cala sua boca e escute! É sempre mais fácil de pedir informação e escutar a sua resposta do que ler a mente. É sempre mais fácil de escutar para as mensagens verbais que seu sujeito dá, voluntariamente, do que ler a mente dele. A quarta suposição é, se você pode convencer seu sujeito, que você sabe mais do que você está dizendo, ele vai voluntariamente oferecer informação, ou vai deixar alguns fatos transparentes. Este fator, chamado, novamente, o fator de Barnum, e nós vamos elaborar sobre isso mais tarde. A quinta suposição é, que nossa mente, usualmente, usa padrões presíveis de pensamentos. Isso significa, que a maioria das pessoas reagem de uma forma que você pode prever. Eu já falei sobre isso no meu curso, Truque Segredos da Negociação, Segredos da Persuasão Poderosa. Esses dois apresentações também disponíveis pela American Seminars. Visite a minha página na internet para saber mais sobre esses programas. É verdade que você pode prever os pensamentos, ou comportamentos das outras pessoas, se você estude os padrões de pensamentos da população. Quer ouvir uma prova? Vamos lá. Escolhe um número entre 1 e 10. Bem, agora multiplique esse número por 9. Quer dizer, se você quer usar a calculadora, usa 1. Mas, agora, soma os dígitos do resultado. Vamos dizer que o resultado foi 32. Soma 3 mais 2. Você acaba com 5. Agora, após de somar esses dois dígitos, você tira do resultado final 4. Faz isso? Muito bom. Agora, traduze este resultado final, esse número que você sobrou, a uma letra de alfabético. Por exemplo, A1, B2, C3, etc, etc. Agora, pensa sobre um animal que começa com esta letra. Pega a penúltima letra do animal e traduza-a a um país na Ásia. Faz tudo isso? Como eu sei que você pensou sobre um elefante na Turquia? Como eu sei que, se você não prestou atenção, você acabou totalmente perdido? Eu sei disso, porque eu usei esse, eu não sou um gênio, eu fiz esse exercício centenas de vezes e quase sempre as pessoas reagem da mesma forma. Pense sobre um tipo de móveis. Pensou? 70% das pessoas vão pensar sobre uma sofá. Pense sobre um flor. 80% das pessoas vão pensar sobre uma rosa. Isso comprova que sim, é possível de prever os padrões de pensamentos da população. Apenas veja os planos de marketing e quase qualquer empresa usa. Elas usam coisas que você pode prever. Elas estão sendo planejadas com o objetivo de arrecadar o máximo possível. Um aviso. Enquanto os fatores de ROG fornecem poder enorme para fazer bem, o mau uso das técnicas pode trazer consequências perigosas. Porque dominando essas técnicas vai te dar uma vantagem quase injusta sobre as outras pessoas com que você está lidando. Praticamente em todas as situações. Com arrepentemente a realização de poder que você atinge como resultado de saber o que os outros pensam, você vai receber o bônus adicional na forma de habilidade de persuadir outras pessoas e fazer quase qualquer coisa e compelir-as a escolher caminhos que não servem aos melhores interesses deles. E por isso é importante que você usa essas técnicas com melhor intenção moral para beneficiar a pessoa e não para prejudicá-la. Gostaria de dizer antes de começar que eu prometo que eu não vou discutir nada esotérico ou não vou usar nenhuma abordagem subjetiva para ler os pensamentos ou características pessoais que são abertos a um grande alcance de interpretações. Você provavelmente já viu que profissionais neste campo chegam conclusões diferentes de outros profissionais quando eles analisam uma pessoa. Veja nos cortes por exemplo na corte de justiça quantos psicólogos consideram uma pessoa ação que pode ser julgada no corte quando um outro profissional ou outro psicólogo chegou a uma conclusão completamente diferente. Esses campos usam mais arte do que ciência. Por outro lado os fatores de RAR-X são consistentes com uma tecnologia de alta performance que nós respeitamos quando entramos no século XXI. Essas abordagens são totalmente científicos e totalmente objetivos. Se eu peguei cem pessoas que aprenderam e entenderam esses fatores de RAR-X eles podem ler os pensamentos e sentimentos de qualquer pessoa e chegar a uma conclusão anônima. Sem mágico sem mistério apenas consistente e objetiva exatidão. A palavra telepatia é composta de duas palavras gregas telos que significa distante ou longe e pathos que significa sentimentos emoções. Se sua intenção é ler uma palavra específica que uma outra pessoa está pensando este é uma coisa que eu não acho uma coisa realística que você pode esperar deste curso. Mas usando essas técnicas para saber como seu cliente se sente sobre sua proposta ou como seu chefe se sente sobre a qualidade do seu trabalho ou saber o que sua namorada ou seu namorado está sentindo sobre você. Tudo isso é certamente possível. Aquelas pessoas que parecem que elas possuem habilidades excepcionais de videntes por exemplo são frequentemente chamadas sensíveis. Este é um contraste da maioria da população maioria das pessoas que são definidas como insensíveis. O motivo porque a maioria das pessoas não podem receber as impressões mentais dos outros é porque elas estão preocupadas com outra tarefa. A tarefa é mandar impressões. Eles pensam sobre olha aqui escuta-me ama-me enxerga aqui. Se nós podemos livrar do modo de transmitir pensamento e concentrar em receber impressões isso vai ficar muito mais fácil. Se você concentra mais sobre a recepção das transmissões isso vai te livrar da pressão de impressionar a outra pessoa. O que vai sobrar é concentrar apenas nas impressões que as outras estão transmitindo. As mentes das pessoas são quase gritando para ser lidas para ser escutadas. Considerando tudo que já foi dito podemos ser mais demora a iniciar a lição sobre o primeiro grupo dos fatores de RAR-X que pertence à linguagem corporal. Os primeiros fatores de RAR-X dependem pesadamente sobre um dos mais desvendados órgãos do nosso corpo os olhos eles são chamados os janelas da alma. Uma vez que você entende o funcionamento dos olhos ela pode servir como uma sonda para pensamentos e sentimentos dos outros mentes. Lembre-se que todos os fatores de RAR-X são objetivos eles não requerem nenhum tipo de habilidade devidente apenas observação treinada. O primeiro fator de RAR-X é a técnica de medir o nível de interesse do seu sujeito. A maioria dos palestrantes acreditam que suas audiências estão escutando a menos que elas mostrem óbvios sinais de desinteresse tais como cabeças inclinadas olhando para outras direções pessoas dormindo ou rancor no meio da palestra ou pessoas que durante a palestra começam uma conversa entre elas etc. Mas essas indicações não são suficientes. Um loquetor ou palestrante bem sucedido deve ser mais deve ter mais exata maneira para medir o nível de interesse dos participantes. Ou caso se você é um vendedor você deve saber exatamente qual é o nível de interesse das pessoas em seu produto ou serviço. um dos melhores indicadores de interesse é a posição dos pálpebras do ouvinte relativamente à posição do íris ou pupila dos olhos. Através de notar a posição dos pálpebras do seu ouvinte você pode saber o nível de interesse do seu ouvinte em tempo real ou seja segundo por segundo. Para entender melhor imagina uma elipsa elipsa branca. Esta elipsa branca vai representar para nós a área branca dos olhos. Dentro daquela elipsa branca existe no seu centro o íris. O íris é a parte colorida dos nossos olhos. No centro do íris chamamos o centro do íris nos chamamos a pupila. A pupila varia seu tamanho de acordo da quantidade de luz que cai nos olhos. Além disso a pupila reage também a estimulação emocional que também pode ser detectada. Daqui a pouco eu vou elaborar mais sobre isso. Ok, voltamos ao nosso íris e pálpebras. Aqui é o ponto de chave. Quando a pálpebra está localizada em cima da pupila que a pupila lembra que a pupila está no centro do íris. Quando a pálpebra está colocada em cima da pupila ou na beira da pupila o ouvinte está interessando do que ele está escutando. Quando mais alto o pálpebra quanto mais corre da íris é visível e quanto mais interesse ela tem. Quanto mais focada a pessoa está. Quando o íris inteiro está exposta a pessoa está totalmente envolvida e super interessada em alguns casos você pode ver não apenas o íris mas pouco da área branca em cima do íris esta é uma boa indicação de interesse mas quando a pálpebra está localizada bem em cima da íris deixando bastante área branca exposta neste ponto a pessoa está em um estado de pânico histéria horror quando o indivíduo está congelado com medo sem capacidade de mover obviamente você não quer levar as pessoas a este nível de atenção usualmente neste estado emocional aquela pessoa não pode entender nada mas idealmente você quer que a pálpebra ficaria entre a beira do íris e a beira da pupila vamos ver o outro extremo quando a pálpebra pode descer embaixo da arca da pupila quanto mais a pálpebra está cobrando quanto menos interesse e menos consciência muitas pessoas podem dormir quando seus olhos estão praticamente abertos quando o pupilo inteiro está coberto com a pálpebra quando as pessoas podem fechar seus olhos por alguns segundos tentando lembrar algo ou tentando calcular ou pensar sobre algo se a pessoa continua fechando seus olhos neste forma obviamente a pessoa está totalmente desinteressada quando você está falando com alguém explicando algo ou demonstrando algo ou tentando convencer uma pessoa a fazer alguma coisa você pode saber exatamente qual é o nível de interesse da pessoa se você está falando sobre vários tópicos por exemplo você pode saber com grande nível de exatidão através de anotando a posição dos pálpebras enquanto você fala sobre cada tópico qual é o nível de interesse assim sabendo o que motiva e interessa aquele indivíduo quanto mais você pratica essa técnica quanto mais proficiente você vai se tornar o segundo fator do rarx é o canto do olho localizando o próximo do nariz este área triangular está exposto na maioria das raças e coberto com pele nas raças orientais mas isto não impede você usar este indicador em todas as raças porque ele envolve não apenas o canto do olho mas também a pálpebra inferior do olho quando um indivíduo resiste discorda com que ela está ouvindo lendo ou olhando a pálpebra inferior do olho especialmente a parte da pálpebra próximo do nariz será involuntariamente elevado em alguns individuos cubrindo totalmente esta área triangular nos cantos dos olhos quando a atitude muda e o indivíduo concorda com você a pálpebra inferior relaxa e muda-se para baixo e para fora para a sua posição normal se você olha no espelho você vai entender imediatamente o que tipo de movimento que a pálpebra inferior está fazendo nesta situação aprendendo como seguir aquele canto dos olhos em reação às suas palavras ou às palavras dos outros pode providenciar uma dica enorme sobre a reação possível do ouvinte ou ouvintes até mesmo quando nenhuma resposta verbal está sendo oferecida ou até quando é impossível de receber nenhum feedback ou resposta nossa discussão continua no outro lado da fita até já da fita Este é o lado dois da fita número um. E nossa discussão continua sobre os fatores de R.I.R.X. Alguns dos advogados dos Estados Unidos usam esta técnica quando eles tentam convencer um júri. Um dos melhores advogados norte-americanos foi Daniel Webster. Ele admitiu após o seu aposentar que ele usou estes métodos nos milhares de julgamentos que ele trabalhou para saber qual era o nível de convencimento que ele conseguiu com seu júri. Daniel Webster não era uma pessoa comum. Para você ter uma ideia, ele foi uma pessoa realmente genia. Ele conseguiu memorizar a Bíblia inteira, todas as obras de Shakespeare, e várias outras obras famosas de Cicero, Goethe, Spinoza, entre outros. Ele poderia citar qualquer frase de qualquer obra, quando quiser. Ele foi um mestre de persuasão. Ele usou o método antigo da persuasão baseado na obra de Aristóteles, chamado O Orador. Webster conseguiu argumentar qualquer lado de qualquer assunto com tanta eloquência que pessoas lotaram as cortes ou o Senado apenas para ouvir suas palavras. Ele poderia pegar qualquer opinião e convencer a maioria das pessoas de ter a opinião oposta àquela opinião original. Ele raramente perdeu os julgamentos dos júris. Webster descreveu como ele acostumava monitorar cuidadosamente a reação do júri às suas palavras e às palavras do seu advogado oponente, desde o início do processo até o argumento do resumo final. Além disso, ele também memorizou os nomes de cada júri, aprendendo o máximo sobre as suas origens. Fazendo isso, ele acostumava, em alguns casos, de apresentar um argumento ou evidência apenas para o benefício de uma pessoa que participava do júri. E quando chegou a hora de dar o discurso do resumo final, ele já sabia a posição geral do júri a respeito do julgamento. Ele acostumava de falar até que ele percebeu que a pálpebra no canto dos olhos perto do nariz se relaxou. Em alguns casos, ele até parou de falar no meio da frase e sentou sabendo que ele tinha todos os júris com a sua opinião. O triângulo no canto dos olhos perto do nariz é um excelente indicador de resposta negativa ou positiva às suas ideias. Dentro do seu relativamente limitado leque, este método é até melhor do que uma máquina de descobrir mentiras ou polígrafo. Mais um fator é o fator da direção dos olhos. Existia no passado até proerbos avisando pessoas de desconfiar qualquer pessoa que não está olhando diretamente aos seus olhos. Mas, na verdade, este teste de honestidade não sempre funciona porque ele está ligando a cultura da pessoa. Por exemplo, entre os índios ou esquimos, apenas amigos de peito podem olhar diretamente os olhos de outras pessoas. Nas sociedades orientais, apenas pessoas superiores podem olhar diretamente nos olhos dos outros. Então, quando alguém está olhando diretamente aos seus olhos, isto pode ou não pode ser um sinal de honestidade. Outras direções dos olhos podem ser muito importantes. Desde a introdução da PNL, o assunto da dimensão dos olhos se tornou um bom indicador da forma que a pessoa está guardando informação e o tipo de estímulo que dura mais na mente das pessoas. Para simplificar as regras da PNL, pessoas podem ser classificadas em quatro grupos principais. Visuais, auditórias, quidestéticas ou olfatórias. A grande maioria das pessoas são visuais, ou seja, elas processam e assimilam informação visualmente. Uma outra parte da população é auditório, ou seja, aquelas pessoas que processam informação utilizando suas orelhas, ouvindo. Existem também pessoas que suas orientações são kinestéticas, ou seja, elas processam informação através de fazer coisa fisicamente, tocar. O último grupo é uma minoria da população, são olfatórias. A propósito, se você quer saber qual grupo você pertence, faça esse exercício. Feche seus olhos e pense sobre sua casa quando você tinha sete anos de idade. Espera alguns segundos e diga-me. Aperte o botão de estabelecer o aparelho e volta a tocar a fita em trinta segundos. Ok, você pode abrir seus olhos. O que surgiu na sua cabeça? Imagens sobre a sua casa, as paredes da sua casa, os móveis, a aparência geral da casa, os árvores na sua vizinhança, etc. Se você viu imagens, você é uma pessoa visual. Se você ouviu mais vozes, sua mãe te chamando, o som dos ventos, música, etc., você é uma pessoa auditiva. Se você sentiu alguns sentimentos nostálgicos, você é uma pessoa kinestética. Se você cheirou cheiros do passado, você é uma pessoa olfatória. Se você não sabe exatamente qual é a orientação da pessoa que você está falando com, presume que ela é a pessoa com orientação visual. Esta é uma aposta quase certa desde que a grande maioria da população é com orientação visual. Num grupo de 100 pessoas, talvez mais de 90 pessoas são visuais e o resto são outros grupos. A diversão dos pupilos é também um excelente indicador da orientação da pessoa. Se a pessoa, quando respondendo a uma pergunta ou tentando de lembrar algo, olhando para cima, ela é com orientação visual. Se a pessoa está olhando na direção dos orelhos ou na direção da mão que elas usam para escrever, ela é uma pessoa com orientação auditória. Pessoas kinestéticas olham na direção do seu corpo ou talvez na direção da mão mais predominante. Sabendo a orientação da pessoa, até mesmo quando ela não sabe sua própria orientação, oferece a você algumas vantagens importantes. Se seu objetivo é convencer alguém modificando sua mensagem para ela parece mais visual, facilita seu entendimento. Esta modificação é extremamente importante quando a pessoa possui uma orientação diferente de você. mas de qualquer modo você pode dar sua mensagem e ver a reação da pessoa através do canto dos olhos e a pálpebra inferior. Você pode determinar se seu ouvinte está com você ou não. Se não, talvez você tenha que modificar sua mensagem e fazê-la mais auditória ou mais kinestética ou mais visual quando necessário. Mais um fator de raio-x é a dialação dos írises dentro da púpula. Normalmente, quando gostamos algo, nossos írises aumentam seus tamanhos. E quando vimos algo repugnante, nossos írises diminuem seus tamanhos. Psicólogos mostraram a um grupo de voluntários imagens de paisagens, casas, árvores, campos, etc. Eles não percebiam quase nenhuma mudança nas pupilas. Mas quando eles mostraram uma foto de uma pessoa nua do sexo opósito, os psicólogos registraram uma grande mudança no tamanho das pupilas. Este fator de raio-x sobre a dialação das pupilas não é novo. Os antigos chineses utilizavam este fato mais de 2400 anos antes de Cristo. Segundo arquivos arqueológicos da China, os negociantes das pedras preciosas de Jades usaram um tipo de óculos feitos de cristais escuros para fim de esconder seus írises e a dialação das suas pupilas. Usualmente quando um vendedor de pedras preciosas de Jade percebe que seu cliente ou as pupilas do seu cliente aumentaram quando uma pedra foi apresentada, o vendedor concluiu que esta pedra é a pedra que o cliente realmente queria comprar. armado com esta informação, o vendedor negociou com muito vigor sobre aquela pedra e não abriu a mão tanto. Escondendo suas impressões positivas da mercadoria então foi super importante e a solução simples foi cobrir as pupilas com algo semi-transparente usando esses óculos especiais. Hoje em diante, jogadores profissionais de cartas cobrem seus olhos também com óculos escuros para esconder sua satisfação e a dialação dos írises quando eles tem cartas boas na mão. Ao propósito, gostaria de destacar que esta diferença na dialação das pupilas é bem sutil e com treinamento você também pode ver que este método realmente funciona mas isto não é tão óbvio de anotar a menos que você treina. Além disso, essa mudança no tamanho das pupilas é também afetada pela quantidade de luz. quando mais luz quanto mais suas pupilas vão encolher. Então, quando você está analisando os olhos dos outros você tem que considerar isso também a quantidade da luz. Eu quero aproveitar esta oportunidade e convidar você a visitar minha página da internet e ver um truque que eu chamo a leitura dos pensamentos que você mesmo pode fazer. Este truque está baseado na habilidade de perceber a dialação das pupilas. Visita minha página da internet www.seminarios.com.br e visita esta parte e digite a palavra MAGIC M-A-G-I-C tudo em letras maiúsculas. Então, leia este arquivo ou o nome do arquivo chamado O Truque das Pupilas. Visita minha página da internet e veja isso. Ok. Técnicas científicas modernas usam máquinas fotográficas feitas para medir a mudança no tamanho das pupilas. Esses aparelhos estão sendo usados para medir a mudança no desejo do consumidor. Empresas de marketing nos Estados Unidos pelo menos que eu vi isso contratam pessoas e testam a reação do consumidor a uma propaganda. Eles projetam propagandas e fotos numa tela tela de um mini teatro cada pessoa contratada monte em cima de seus olhos um aparelho que pode medir instantaneamente a dialação dos pupilas de acordo com a propaganda que está sendo projetada na tela. Ideias desejadas e objetos desejados produzem o mesmo efeito dialação instantânea dos pupilas. Sabendo isso empresas de marketing podem testar a reação do público a um modelo de um carro ou qualquer outro produto antes de gastar dinheiro lançando no mercado. Então vamos resumir os fatores de RAR-X que aprendemos até agora. Primeiro fator falamos sobre a posição das pálpebras em relação do íris. Quanto mais alta quanto mais interesse quanto mais baixa a pálpebra superior quanto menos interesse. Segundo fator é o triângulo nos cantos dos olhos perto do nariz é a pálpebra inferior quanto mais relaxada a pálpebra inferior é a pele no canto dos olhos perto do nariz quanto mais a pessoa favorece sua opinião e sua apresentação. O terceiro fator de RAR-X é a direção dos olhos quando a pessoa está respondendo a uma pergunta ou quando ela tenta lembrar algo. Nós falamos sobre a direção dos olhos olhando para direto olhando para esquerdo olhando para cima. O quarto fator foi a aparência das pupilas quanto mais dilatadas as pupilas quanto mais o desejo aumenta. é o oposto neste caso quanto as pupilas diminuem seus tamanhos quanto mais resistência você vai ter. Até agora discutamos apenas os fatores que lidam com o olho do ser humano. Existe um bom motivo por isso. Esses fatores são fáceis de aprender e reconhecer eles usualmente as mais confiáveis. Expressões do rosto ainda mais um grupo de fatores interessantes. Desde que eles são muito mais fáceis para uma pessoa de aprender como controlar portanto muito menos confiáveis como indicadores da mente. Portanto em vez de ensinar você uma lista de expressões faciais e seus sentidos podemos simplesmente resumir isso assim. Primeiro a maioria das expressões faciais são o resultado de um hábito. Entre pessoas diferentes existem centenas e até milhares de expressões mas a realidade é que usamos as mesmas aproximadamente dezenas de expressões durante nossa vida. Nós subconscientemente descobrimos que uma expressão específica produz resultados específicos e desde que somos criaturas de nossos próprios hábitos nós optamos de usar as mesmas mais ou menos algumas dúzias de expressões. O importante fator que você deve procurar nas expressões do faciais são mudanças para expressões que você ainda não viu. Uma que é diferente ou singular para aquele indivíduo. Essas expressões singulares são muito mais prováveis de transmitir um estado da mente e são bem menos conscientemente controlados. o que aconteceu que causou esta expressão singular é significante? Usando o que você já sabe sobre os olhos e a direção dos olhos e também a posição dos pálpebras superiores é bem mais fácil de determinar se a mudança na expressão foi o resultado de um estímulo exterior tais como palavras ou ação ou pelo estímulo interior ou estímulo interno tais como pensamentos. Se os olhos olham para cima para baixo ou para os lados quando a mudança na expressão aconteceu a causa da mudança da expressão é provavelmente interno ou gerado por pensamentos da pessoa. Mais um fator do ROX é a voz da pessoa. Para ter a habilidade de reconhecer a credibilidade da pessoa e para ver se a pessoa está mentindo ou não nós vamos usar a própria voz da pessoa como um detetor de mentiras. Afim de fazer isso você tem que criar afinidade com aquela pessoa. Se você fala com voz baixa ela também vai responder falando com voz baixa. Uma vez que a pessoa fala com você com voz baixa agora ela está vulnerável agora você pode começar a perceber tremores micromusculares na voz. Os cientistas chamam isso micromuscle tremors ou tremores micromusculares. Se você conhece a artriz norte-americana Catherine Hepburn você também conhece como a voz dela treme. Microtremores musculares podem revelar medo e até desonestidade. Especialistas de segurança nos Estados Unidos usam um aparelho analisador de tremores micromusculares na voz que pode determinar com muita exatidão se a pessoa está mentindo ou contando a verdade. Enquanto um som normal de fala requer aparelhos eletrônicos para determinar se a pessoa está dizendo a verdade ou não se a pessoa está falando com voz baixa sem o apoio do diafragma a taxa de fala em relação dos tremores micromusculares é muito mais baixa. É muito mais fácil de detectar apenas ouvindo. Se a voz permanece constante assim a credibilidade da pessoa também é constante. Isso significa que a pessoa é honesta. Se a voz treme você deve duvidar da informação que você acabou de ouvir a menos que a pessoa está chorando ou está doente. Hoje existe um tipo de software um aplicativo que você pode comprar pela internet esse aplicativo você pode usar com um microfone para detectar tremores micromusculares na conversa das pessoas. Você pode ver um gráfico que determina a honestidade a nível da honestidade da pessoa. Claro que isso não é 100% mais um detetor. Como eu falei para você antes quando você analisa os fatores de raio-x você não deve usar apenas um daqueles fatores você tem que usar um conjunto de sinais. Pela sua própria natureza conversa com voz baixa cria uma confiança ou atmosfera de intimidade. No maioria dos casos a informação que você recebe sob essas circunstâncias é usualmente confiável. A maioria das pessoas preferem encontros cara a cara em vez de conversas telefônicas. Mas falando no telefone você pode descobrir muitas coisas apesar da distância. É verdade que você não pode usar todos os outros fatores mas exatamente porque a pessoa no outro lado da linha sabe que você não pode ver não pode ver ela ela se sente mais segura mais protegida. O resultado disso é que as barreiras caem com muito mais facilidade. Aquela pessoa se torna mais relaxada até mesmo relaxada demais. O resultado disso é a mente dela o tom de voz e até as palavras que ela usa tornam-se fáceis de ser transmitidas. E se você prepara o palco na forma adequada você pode ler e entender entre as linhas o que realmente a pessoa está transmitindo para você. O truque que você vai usar é gradualmente baixa o nível de voz da conversa telefônica. Usualmente se você baixa o nível de voz a outra pessoa vai naturalmente fazer a mesma coisa. Uma vez que isto foi feito o relacionamento começa. Obviamente algum tempo deve passar para isso funcionar bem. Por isso se você tenta fazer isso no telefone você não vai poder aplicar este truque para conversa curta. Mas se você tem um ou dois minutos para baixar a velocidade e o volume da fala você vai descobrir que você cria afinidade bem rápido. Uma boa conexão telefônica é essencial porque você não pode baixar a voz tanto que o rido na linha supera. Então se a conexão é muito pobre e você quer saber como a outra pessoa sente ou o que ela pensa oferece de ligar novamente e espera de receber uma conexão melhor. Uma vez que você consegue baixar o nível de voz e estabelecer afinidade fecha seus olhos e concentra em olhar e sentir o que a outra pessoa está vendo e sentindo. Mostre interesse com suas perguntas sem forçar. Faça tudo isso gradualmente. Escuta muito bem para o tom da voz escuta para temores musculares na voz todos esses fatores vão ajudar você a saber mais. Vamos dizer que você fala com alguém e você pediu informação a pessoa respondeu mas você ainda duvida esta informação. O que fazer? Usa o fator da consistência. Em vez de repetir a mesma pergunta muda do assunto falando sobre algo diferente e depois volta e faz a mesma pergunta usando palavras diferentes. Uma das suposições sobre a verdade é que existe apenas uma verdade. Uma vez que a pessoa responde a sua mesma pergunta com uma outra resposta você vai saber que ela está mentindo. Tenta fazer as perguntas menos óbvias. Se você mente o mesmo tom de voz a maioria das pessoas não vai reconhecer a comparação das perguntas especialmente quando elas estão separadas por outras perguntas. Uma pessoa que mente esquece de manter as respostas consistentes. É importante de não chamar a atenção da inconsistência das respostas. Neste estágio é mais importante de continuar com sua linha de perguntas para achar a verdade. Você precisa uma boa memória aqui, mas você vai descobrir que com pouca prática você pode obter sucesso. A técnica de repetir a pergunta em outra forma está sendo usada muito por interrogadores ou por advogados ou até por jornalistas que perguntam um político uma pergunta e minutos depois eles fazem a mesma pergunta em outra forma usando um outro ângulo mais um outro truque que muitos reporteiros fazem eles em vez de fazer em vez que o mesmo reporter faça a mesma pergunta um reporter faz uma pergunta e outro repete a mesma pergunta em outras palavras fazendo esse truque como este político o político pode cair na armadilha e falar e dizer coisas que ele não queria dizer ok por que o ser humano mente existem muitos motivos por que isso acontece um deles é principalmente para proteger nossos interesses o que é mais fácil de o que é mais difícil de fazer mentir ou dizer a verdade a resposta para isso que é surpreendentemente é mais fácil dizer a verdade do que mentir mas avaliando nossos interesses pessoais nós preferimos mentir às vezes nós queremos dizer a verdade mas achamos que uma mentira pode servir melhor por exemplo quantas vezes você acabou de ouvir uma proposta ou você quer responder com não não quero comprar mas você não quer deixar aquela pessoa magoada e por isso você responde com algo tipo deixa me pensar ou eu acredito que sim ou eu vou analisar neste caso você quer ser honesto você quer dizer a verdade mas você tem a dificuldade de responder porque você não sabe como decidir o próximo fator que nós vamos usar chamamos o fator da escala com este fator você pode saber com exatidão o nível do interesse da outra pessoa em sua proposta a propósito este fator pertence àquela suposição inicial que usamos no início que disse que é mais fácil de pedir informação do que ler a mente nós vamos discutir mais este elemento quando falarmos sobre outros fatores veja como o fator da escala funciona vamos dizer que você acabou de entrevistar alguém para trabalhar por você uma uma pergunta do fator da escala vai ser mais ou menos assim senhor joão eu você acabou de fazer entrevista comigo agora eu agora sabe mais sobre você na escala de uma a dez aonde você está referente a oportunidade de emprego com nós quando um significa nenhum interesse é dez excelente quero trabalhar para você agora joão pode responder mas a resposta dele pode ser oito nove independente da resposta você deve fazer a próxima pergunta ok senhor joão você respondeu com nota nove nós estamos nove na escala de uma dez então o que falta nesta oportunidade para fazê-la nota dez joão pode responder com qualquer resposta você deve considerar a resposta do joão e usá-la como uma base da sua oferta este fator da escala é super bom porque ele ajuda a nos a medir uma posição numa escala imaginativa ok porque se você não usou esta pergunta joão pode responder sim eu gosto eu gosto dessa oportunidade ou não não gosto dessa oportunidade essas respostas não são suficientes eles não são exatas suficientemente para posicionar o nível do interesse de joão mas o fator da escala dá para você esta informação este fator da escala também pode ser usado em outras situações quantas vezes vendedores fazem uma apresentação e a resposta é bem deixa-me algumas literaturas eu vou analisar ou eu gostaria de pensar agora você pode usar este fator da escala com uma técnica de fechamento muito eficaz utilizando o fator da escala você pode responder com senhor jose me ajuda por favor a propósito a frase me ajuda por favor é super útil senhor jose na escala de uma dez onde você acha nós estamos referente a minha proposta quando um significa nós não vamos fazer negócios e dez significa negócio fechado agora é importante que você explica para seu cliente senhor jose o que a escala significa senão ele não vai entender o que você querendo dizer novamente senhor jose acabei de fazer uma apresentação para você e você acabou de dizer para mim que você gostaria de pensar o que senhor jose na escala de uma dez me ajuda por favor na escala de uma dez onde o senhor acha que nós estamos referente a minha proposta quando um significa nós não fazemos negócios e dez significa negócio fechado senhor jose pode responder com seis mesmo ele pode dizer com seis set qualquer número que ele disse você vai responder com esse número melhor do que nada então o que falta para mim senhor jose para me chegar a nota dez senhor jose pode responder com você tem que baixar seu preço ou melhorar as condições de pagamento ou qualquer outra resposta o que é importante que fazendo isso você isolou o problema e agora você pode atacá-la agora você pode baixar o preço você sabe contra quem qual é o seu problema que limita o fechamento do negócio esse fator pode ser usado em quase qualquer situação cada vez que alguém fala para você gostaria de pensar até em condições românticas você quer convidar alguém ela falar para você olha gostaria de pensar você fala para ok na escala de uma dez usa isso você quer fazer qualquer coisa cada vez que você ouve a palavra gostaria de pensar gostaria de analisar gostaria de pesquisar qualquer coisa fala usa o método de o método da escala o fator da escala você vai ficar surpreendente do que você ouve algumas vezes você recebe uma resposta que você nem pensou que foi o problema nem pensou você achou que ele não vai comprar porque seu preço foi muito alto mas não ele não queria comprar por outro motivo totalmente diferente usando o fator da escala agora você pode saber qual é o problema escondido nossa discussão de fatores de orx adicionais continua na próxima fita na próxima lição onde nós vamos aprofundar mais na linguagem corporal eu vou te dar um dicionário geral de linguagem corporal que pode ser bem útil para você até já nossa discussão continua sobre os fatores de orx o próximo fator chamamos o fator de troca de pensamentos este fator você pode usar apenas quando você está lidando com uma pessoa igual como você por exemplo socio relacionamento romântico ou amigo amiga é importante que você não use este fator quando você está falando com seu chefe seu cliente porque este fator é tão íntimo até íntimo demais estou inserindo este aviso aqui porque uma vez que você usa este fator você vai ver como ele pode ser devastador ele cria uma afinidade muito rápido assim relacionamento que bem chegado que leva meses para cultivar pode ser cultivado em algumas horas este fator também pertence a suposição que é mais fácil de pedir informação do que ler a mente da pessoa neste fator oferecemos nossos pensamentos em troca dos pensamentos da outra pessoa o segredo deste fator é ultrapassar a conversa afiada ou a conversa superficial e criar intimidade imediatamente divulgando seus pensamentos para outra pessoa e encorajando-a a fazer a mesma coisa por exemplo você pode dizer quando você disse isso eu me sentia que então continua descrevendo seus pensamentos e porque você pensou assim fazendo isso você estabeleceu um padrão para outra pessoa usar e responder não tem nenhuma frase inteligente aqui ou conversa afiada apenas troca de pensamentos existe uma lei chamada a lei da reciprocidade quando alguém faça algo para você você vai sentir a obrigação de reciprocicar usualmente dando a mesma coisa usualmente outra pessoa vai tentar sair desta situação tentando voltar a uma conversa afiada se isto acontece puxa a pessoa novamente pedindo-a saber os pensamentos verdadeiros e o que eles sentem agora mesmo ofereste honestidade completa e gentilmente e consistentemente exige o mesmo tipo de comportamento da outra pessoa uma vez que você iniciou uma conversa assim é importante de evitar mascarando a conversa como conversa afiada fique no nível pessoal dos sentimentos reais das pessoas as outras perguntas tipo qual é sua profissão sua cantora favorita etc podem ser discutadas bem depois apenas continua verbalizando aquela conversa silenciosa aquela que usualmente fica escondida sem ser pragmático o que você secretamente pensa o que você quer saber sobre a outra pessoa vai ser o que você vai dizer depois esta abordagem desarma a outra pessoa completamente ela pode sentir que genuinamente alguém está aberto com ela isto leva prática porque a maioria de nós são tão acostumados de falar na superfície que é difícil de pensar sobre falando assim desde o início mas uma vez que você usou este fator várias vezes você vai se acostumar a ficar no nível íntimo e gentilmente guiando e conduzindo a outra pessoa a fazer a mesma coisa o fator de troca de pensamentos demonstra uma troca igual oferecendo seus pensamentos em troco para os pensamentos da outra pessoa assim cultivando afinidade quase imediata uma regra importante aqui sobre a maneira que você deve aplicar esses fatores primeiro nunca disse para outra pessoa que você está tentando ler seus pensamentos fazendo isso você vai criar uma barreira entre vocês a outra pessoa vai ficar defensiva e vai tentar usar métodos para desviar e desinformar você a melhor política é manter suas conclusões para você mesmo até mesmo se você tem a certeza que ela está mentindo melhor manter seus pensamentos para si continua assim as suas avergurações mais um fator de raio x é o fator da mentira detalhada vamos dizer que você suspeita que seu amigo sua namorada está mentindo para você como eu falei antes a grande maioria das pessoas mentem e detectar as mentiras é uma das coisas que nós precisamos lidar com em nossa vida então quais são os sinais das mentiras já falamos sobre alguns sinais visuais tais como a taxa de piscar dos olhos tremores musculares de voz respiração rápida enal profunda movimentos involuntários para o rosto ou o nariz etc e com certeza eu vou providenciar mais sinais ainda mas existem algumas coisas que podem nos ajudar a extrair ainda mais sinais eu não faria essa pergunta se não existia na próxima vez que você suspeita que a pessoa está mentindo tente o seguinte truque que eu chamo o truque da mentira detalhada uma boa ilustração deste truque foi feita no filme Casino com Robert De Niro e Sharon Stone Robert De Niro fez o papel de Sam Ace Rothstein pessoa bem sucedida e gerente do Casino Tangier em uma das cenas Sam Rothstein suspeita que a esposa dele o papel dela foi Sharon Stone a esposa dele estava mentindo a conversa foi mais ou menos assim aonde você estava Sharon Stone responde eu saí com minha amiga Jackie para onde? para o restaurante qual restaurante? o mesmo restaurante que nós sempre fomos o que você comeu? salada o que ela comeu? salada também então liga para sua amiga quando estou escutando na extensão do telefone e pergunta o que ela comeu eu quero ouvir a resposta dela Sharon Stone chegou o beco sem saída e acabou admitindo que ela não saiu com a namorada dela em vez disso ela saiu com um outro homem esse foi um exemplo da truque da mentira detalhada agora vamos ver como aplicar este fator de Raul X na prática na próxima vez que você está numa situação que requer que você decide se a pessoa está mentindo ou não usa este fator fazendo perguntas detalhadas o que muitos mentirosos fazem em improvisar na hora dando um jogo de cintura de uma boa mentira que muitas vezes acabamos aceitar seu objetivo não é chegar a um ponto onde a pessoa está admitindo a verdade claro se isto é possível tudo bem mas ensinar o objetivo final seu objetivo é fazer bastantes perguntas detalhadas sobre o assunto perguntas que o mentiroso nem tentou planejar fazendo isso o mentiroso acaba inventando respostas que não fazem sentido não só isso quando ele está inventando respostas você vai ver a direção dos olhos você vai ver que ele está mentindo ainda mais quando ele mente ainda mais ele vai acabar dando mais sinais que mostram que ele está mentindo uma vez que você percebe que com certeza o que ele fala para você é uma mentira neste ponto a escolha é sua você pode chamar a pessoa mentiroso ou deixar a pessoa salvar seu respeito próprio a opção é sua às vezes melhor deixar o mentiroso sentir sentir que ele conseguiu enganar você e às vezes é bom de expor o mentiroso em cada caso você vai ser o juiz advogados que interrogam os Reus usam esta técnica eles bombardeiam o acusado com uma série de perguntas planejadas com o objetivo de desequilibrar o Reu e fazê-lo admitir algo que ele não admitia em outras circunstâncias outra coisa que pode acontecer é descreditar a testemunha do Reu uma vez que o júri percebe que algo não cabe bem na história do Reu ele acaba perdendo credibilidade que é uma suficiente coisa em muitos dos casos para selar seu destino o assunto de detectar mentiras é muito vasto o espaço que temos aqui não é suficiente mas eu espero que os sinais que eu dei nesta apresentação são suficientes a propósito se você quer mentir você tem que planejar cada passo e cada elemento e decorar cada um dos elementos sem nem piscar os olhos esta é a mesma coisa que os espiões usam espiões entram num país disfarçado com pessoas com passado amigos famílias laços na comunidade local etc mas desde que a maioria dos casos na maioria dos casos os espiões não podem produzir essas condições os espiões provas de balas que ele usa em várias situações ou no caso que eles estão sendo interrogados o próximo parte do nosso curso nos vão falar eu vou dar para você aquela mini dicionário de sinais de linguagem corporal mas antes disso eu vou dar uma visão geral do assunto nesta parte da nossa apresentação nós vamos discutir a linguagem corporal para decifrar a mente infelizmente este campo é um assunto que muitas pessoas levam com mais seriedade do que ele merece mas eu acho que isto é uma verdade sobre muitas outras coisas muitas outras áreas também eu conheço pessoas que acreditam tanto na astrologia que eles nem vão sair da casa se as planetas não são alinhadas algumas pessoas acreditam tanto na numerologia que eles não vão querer assumir um compromisso pessoal com uma pessoa se seu número discorda com a data de nascimento de uma outra pessoa algumas pessoas acreditam tanto na análise das manchas da tinta que elas não vão contratar alguém que não se conforme à análise eu até acredito que muitas teorias ganham seguidores fanáticos como aconteceu no início do nosso século como a teoria da frenologia que interpretou as perturberanças na cabeça para determinar a inteligência aptidão e nível ética da pessoa o neonazismo por exemplo até adotou teorias racistas pseudo-científicas que determinou as origens racistas da pessoa baseado nas características do seu rosto além de ser totalmente bobagem ajudou a política da exterminação de 6 milhões de judeus e outros milhões dos outros provos que os nazistas chamavam inferiores nós não queremos ir tão longe como a linguagem corporal mas é verdade que uma tremenda parte da nossa comunicação não é verbal se você quer quantas gestas não verbais existem você pode fazer um jogo numa festa e pedir que os participantes da festa contem para você uma a um algo numa forma não verbal por exemplo por ligado por ligado para cima significa legal significa bom por ligado para baixo significa mal balançando a cabeça para baixo significa sim para os lados significa não etc etc eu brinquei com meus participantes nos cursos e achei muitas gestas alguns tipos apenas para o Brasil e significam absolutamente nada para outros povos de outros países portanto existem muitas coisas que fazemos e comunicamos numa forma não verbal mas se nos exageramos nós podemos acabar misinterpretando as gestas por exemplo mulheres muito frequentemente cruzam seus braços do que os homens isto é simplesmente mais confortável posição para elas sentar se nós interpretamos isso como sendo fechada nós podemos chegar a conclusão errada se você ver alguém tocando o seu Aurelia isto segundo os livros da linguagem corporal significa que a pessoa quer saber mais informação quando na verdade ele ele tinha simplesmente uma coisa escossegando o seu Aurelia isto pode tornar um grande erro particularmente se você está lidando com pessoas de outra nacionalidade que você pode errar errar muito você sabe que no Brasil é quase no mundo inteiro balançando a cabeça de cima por baixo significa sim e de lado ao lado significa não e para um esquimo isto é exatamente o oposto deixa eu me contar para você sobre um dos maiores mal entendimentos de todos os tempos no início dos anos 60 os americanos eram embarazados por o sucesso dos rusos que acabavam de colocar Sputnik no espaço o primeiro satélite o presidente Kennedy decidiu de impulsionar o povo americano com um gigante objetivo nacional de colocar os americanos na lua e trazê-los de volta para a terra nos próximos dez anos e tudo vai ser público o público vai ser o sucesso os fracassos e o povo americano vai se empurgar neste grande objetivo é assim que aconteceu mais ou menos em 1970 quando os astronautas americanos estavam sendo entrevistados por um controle da NASA aqui na terra que perguntou como está ali em cima mais de um um bilhão de pessoas estavam assistindo TV no mundo inteiro o maior evento da comunicação de todos os tempos e quando eles ouviram a pergunta como está ali em cima os astronautas respondem com uma forma não verbal com um símbolo chamado EOK 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 é um símbolo onde você pega o dedo o índice e o polegada você coloca os dois junto ok e você cria um círculo esse gesto significa EOK tudo bem tudo legal certinho agora este gesto é uma gesta derogatória no Brasil e em muitos outros países no mundo então o que foi bem claro para milhões de americanos que estavam assistindo ao programa porque este gesto é tradicionalmente um gesto americano é bem entendido mas para o resto do mundo que foi mais de bilhão de pessoas assistindo este gesto foi totalmente mal entendido porque ela parecia muito semelhante com uma outra gesta onde a pessoa junta o polegada com o dedo do meio para comunicar hostilidade comunicar uma coisa feia você pode apostar que em algum lugar do mundo um locutor da programa de TV vamos dizer no Japão está falando com sua colega outro locutor o que você acha ele disse e o locutor disse não sei mas parece ele parece muito chateado deixa-me ilustrar para você a importância da linguagem corporal em outra forma vamos dizer que você ligou para seu amigo para convidá-lo para almoçar junto você chegou no escritório dele e olhando através do vidro que ele está ainda falando no telefone então você decide de esperar fora você sente você pode ver tudo o que ele está fazendo mas você não pode ouvir nenhuma palavra por causa do vidro ele se inclina na cadeira com suas pernas em cima da mesa falando no telefone fazendo os dedos ambos os maus tocar-se apenas os dedos um sinal certo de confiança de repente ele tira as pernas da mesa e ele sente-se irretro na cadeira ele mexe no seu bolso procurando uma caneta ele sinaliza para sua secretária chacoalhando chacoalhando sua mão juntando sua polegada com seu índice o dedo do índice indicando caneta ela entende o que ele quer dizer então ele entrega para ele uma caneta ele anota rapidamente ele pega a caneta ele anota rapidamente alguns rabiscos no papel quando ele chega no fim do papel ele desanha uma linha e coloca um x então ele fica em pé e começa a se inclinar nas costas da cadeira enquanto falando neste ponto ele percebeu ele pode ver você através do vidro ele percebeu que você está esperando por ele ele sinaliza para você com o seu dedo de índice e seu polegada separados com alguns milímetros que significa uma sinal que significa pequenino e continua falando no telefone de repente uma expressão de preocupação aparece no seu rosto e quando ele responde ele toca ao lado do seu nariz que é um sinal certo quase certo que ele ou está exagerando ou está mentindo quando ele pega a caneta novamente ele rabisca algumas figuras e números e ele começa a sorrir novamente e estende sua mão para pegar sua jaqueta e blazer ele se veste enquanto ele conclui a conversa e desliga o telefone o ponto que eu quero destacar aqui e veja quanto mais você sabia sobre o que estava acontecendo nesta conversação do que a pessoa do outro lado do telefone a despeito do fato que você não poderia ouvir nenhuma palavra por isso eu sugiro que se você quer fazer negócios com alguém é melhor que você encontre ou encontre a pessoa cara a cara para ver sua linguagem corporeal particularmente se você pode ver se eles ficam chateados assim você pode ajustar sua resposta apropriadamente mais um ponto importante aqui é que as pessoas acreditam do que eles podem ver mais do que eles podem ouvir se por exemplo eu falei para você bem eu não vou deixar este problema me preocupar e quando eu estou falando isso para você meu corpo está com postura baixa minha expressão do meu frase parece triste e minhas mãos tremem o que você vai acreditar mais o visual que eu descrevi para você ou minha frase bem eu não vou deixar este problema me preocupar estou preocupado não é claro que você acredita do que você pode ver mais do que você pode ouvir eu vou te fornecer um dicionário geral de posturas e gestos eu acredito que até isso não vai ser suficiente para você para algumas pessoas mas se você está como eu eu acho que você vai aprender nesta sessão curta aqui bastante para iniciar neste campo eu vou te dar uma base fundamental para trabalhar que diretamente aplica para os negócios para situações namorosas eu vou te recomendar que você adquire um outro programa outra apresentação da American Seminar que vai chegar logo mas aqui daqui para frente você pode iniciar seu próprio estudo dois lugares onde você pode estudar mais um é esperar nos terminais das rodoviárias ou aeroportos e comece a observar as pessoas que ficam fora do seu alcance de ouvir estude as posturas corporais das pessoas e tenta interpretar o que eles estão fazendo particularmente pessoas falando no telefone ou nos celulares tenta adivinhar para quem eles estão falando com uma esposa com um amante um funcionário com um chefe você pode provavelmente adivinhar apenas observando lembre-se que apenas mudanças na postura corporal são válidas para considerar não presume que pessoas com braços cruzados são com hostilidade ou fechadas o que eu quero dizer aqui é que se elas não cruzavam seus braços mas de repente algo que aconteceu durante a conversação ou na ação do seu orador que causou a ele cruzar seus braços aqui onde a linguagem corporal pode se tornar significante mas como falei antes não exagera como linguagem corporal porque muitas coisas como Zygmunt Freund acostumava de dizer algumas vezes um chá ou outro é apenas um chá ou outro nos Estados Unidos por exemplo especialistas em linguagem corporal são contratadas por um advogado um dos advogados para sentar na audiência do corte de justiça e assistir a linguagem corporal das pessoas dando os depoimentos eles tem que prestar atenção as mudanças na maneira que a pessoa dando o depoimento reage quando uma pergunta está sendo feita ele tem que anotar que por exemplo quando o advogado fez esta pergunta específica o reú respondeu como repentemente coçou seu nariz no fim da sessão estes especialistas entregam aos advogados um relatório detalhado das perguntas e as linguagem corporal diante as perguntas os advogados baseiam suas próximas interrogações usando esse relatório o advogado vai saber que ele deve voltar ao mesmo assunto que causou o reú coçar seu nariz isto deve ser o seu ponto fraco a chave com esses especialistas é perceber quando existe uma mudança na linguagem corporal assistindo o reú coçando seu nariz não comprova que ele está mentindo isto simplesmente mostra que ele tem simplesmente coze com o nariz mas se sobre a pressão da interrogação de repente sua mão coça o nariz involuntariamente isso pode ser significante apenas vendo o reú colocando sua mão no seu colar não significa que ele está sob pressão pode ser que ele tem que ele tem uma camisa nova que ainda não passou na lavanderia ela pode causar desconforto no reú mas se durante a pressão do parte específico da interrogação seu mão vai tocar o colar isto é um sinal forte que ele realmente se sente sob pressão isto é o ponto onde aquela especialista de linguagem corporal vai notar isto e indicar o incidente para o advogado ele vai redestacar este ponto novamente para tentar descobrir o que realmente o reú pensou durante a interrogação quando ele respondeu a pergunta assistindo TV é uma fascinante maneira para estudar a linguagem corporal assiste os comentadores da TV por exemplo das notícias quando o som está mudo preste atenção na frequência das piscas dos olhos assiste aos movimentos das mãos as gestas e você vai ficar surpreendente porque por os tipos das histórias que eles estão relatando a propósito existe no inglês a expressão he is a blinking liar que significa ele é um piscador de mentiras isso significa que as pessoas sem perceber que elas estão lendo linguagem corporal tinha notado que a outra pessoa estava piscando numa taxa rápida isto é uma indicação certa que a pessoa está ou exagerando ou mentindo ou sente-se muito desconfortável sobre o que ele está dizendo se você presta atenção a linguagem corporal de um comentador da TV enquanto o som está baixo você vai ficar surpreendido com uma caixa de piscar dos olhos e você vai saber que quando eles estão quando eles se sentem desconfortáveis com alguma notícia que eles tem que ler você vai ver que a taxa de vista dos olhos por exemplo pode ser quatro vezes mais rápida o próximo fator de Rio X envolve o aperto das mãos geralmente um aperto das mãos comum é firme mas não muito forte alguns chacoalhos firmes usualmente nós não usamos a outra mão mas como uma pessoa bem conhecida algumas pessoas apertam a mão usando as duas mãos isto é uma mão apertando e a outra colocada em cima da mão da outra pessoa isto está sendo considerado um pouco direto demais para muitas pessoas particularmente quando você encontra-as pela primeira vez este tipo de aperto da mão chamado o aperto dos políticos o aperto da mão dos políticos mais uma versão deste aperto da mão usando a outra mão pegando o cotovelo da outra pessoa enquanto apertando as mãos isto está chamado também o aperto da mão dos padres aperto da mão dos padres e existe mais uma variação disto apertando a mão com apertando a mão da pessoa quando a outra mão está tocando o ombro da outra pessoa este é um sinal forte que ela quer alguma coisa de você cuida-se de qualquer coisa diferente do que um aperto da mão mais comum obviamente você tem que cuidar também com pessoas que limpa a palma dele a palma úmida dele antes que ele aperta a mão com você este é um sinal forte que a pessoa está nervosa mas existe também mais um tipo de aperto da mão que eu chamo de um milhão de dallas que nós vamos elaborar mais vamos falar sobre isso no outro lado da fita até já do que A CIDADE NO BRASIL O próximo fator do RAR-X, eu chamo o fator da inclinação da palma. Este fator lida com o aperto das mãos e envolve enviando e recebendo informação num nível subconsciente quase subliminal. Vendedores do mundo inteiro tinham pagado milhares de dólares para aprender os segredos atrás dele. Esta é uma habilidade que quase todas as pessoas mais bem sucedidas possuem. Se seu aperto da mão falta carácter, aqueles que vão apertar a mão com você vão registrar uma reação negativa em suas mentes. Ele não vai entender porquê, mas mesmo assim, a impressão subconsciente vai permanecer. Eles não vão ficar impressionados por você, até mesmo se eles não podem explicar porquê. Isto, admitidamente, é uma área sensível, especialmente se você acha que você tem um aperto da mão excelente. Mas aprendendo isso, é essencial. Se você quer melhorar seu aperto da mão, é você não poder aceitar nada menos do que um aperto da mão de uma pessoa bem sucedida, incentivada e com autoestima. Sensibilidade é também uma chave para adotar um aperto da mão que não apenas comunica suas características positivas para todos, mas permite você saber muito sobre os pensamentos, caracteres e sentimentos das pessoas que você acabou de apertar sua mão com nestes poucos segundos. Historiadores sociais são convencidos que o aperto da mão foi originado na cultura ocidental enquanto amigos se cumprimentaram mostrando suas mãos abertas para demonstrar que elas não eram armados e que apresentaram nenhuma ameaça para os outros. Então, como o costume progrediu, em vez de deixar as mãos no ar sem fazer nada, elas começavam a apertar as mãos. Este ritual se tornou a única aceitável oportunidade para tocar um outro indivíduo, macho ou fêmea, em quase qualquer situação ou em quase qualquer hora. Quando você usa esta seguinte técnica, você vai aprender muito nestes alguns segundos de aperto da mão. Este pode ser uma das suas maiores ferramentas no seu arsenal de fatores de raio-x. A única coisa que você tem que fazer é praticar um pouco. Mesmo assim, eu acho que o aperto da mão não está sendo usado para seu potencial total. Que é exatamente por isso, o valor da informação que você ganha com este aperto da mão aumenta para aquelas poucas pessoas que entendem o seu poder e sabem o que fazer com ele. Desde que a maioria das pessoas de nós nunca recebemos educação formal sobre o aperto das mãos, tivemos de aprender o que sabemos hoje de muitos tentativos e erros. Não existe um nível universal correto de pressão para todas as situações, exceto de uma firmeza geral. Mas existe um exato nível de pressão para cada aperto indivíduo. A pressão de aperto que você deve usar deve ser igual, quanto mais possível, para a pressão de aperto da pessoa que você está apertando a mão com. Na primeira fracção do contato, você deve avaliar a pressão e imediatamente igualizá-lo com a pressão idêntica. Imediatamente segue isso, igualizando a velocidade das chacoalhas das mãos. Enquanto você pratica essa técnica de igualizar, você vai notar outras características que você também pode igualar. O objetivo final é criar uma reflexão tão perfeita que a pessoa vai sentir que ela está apertando a mão com ela mesma. Com tudo isso em face no aperto, os olhos não podem desvender o que você está fazendo. No instante que suas mãos tenham contato, seus olhos também devem fazer contato com os olhos da outra pessoa. Tente fazer isso até mesmo antes que ela estabelecer o contato dos olhos com você. O sorriso e as palavras que você diga são a óbvia comunicação controlada, mas o impacto real no nível subliminal acontece com suas mãos apertadas. Considera o que acontece quando você está igualizando o aperto da mão de uma forma eficaz. No nível subconsciente, a outra pessoa percebe que ela está sendo igualizada. Ela também reconhece que isto não é algo comum. Quase imediatamente a outra pessoa entende que alguém está escutando para ela. Até mesmo antes da informação da conversa foi trocada, além do, Oi, muito prazer conhecê-lo. Isto completa a impressão positiva da outra pessoa com o pensamento. Esta pessoa está interessada em mim. Sendo interessado nos outros é o chave para a popularidade e carisma. Enquanto tentando ser interessante, pode causar as pessoas de fugir de você. Eu vou lhe dar mais uma dica aqui que pode melhorar ainda mais o seu carisma. Quando você está apertando a mão como alguém, tenta na próxima vez enviar uma mensagem positiva através das suas mãos. Imagina que as mãos são condutores elétricos e você envia uma transmissão positiva de pensamento positivo. O pensamento pode ser algo simples. Eu gosto de você. Mais uma coisa que você pode fazer é anotar a cor dos olhos da pessoa que você está apertando a mão com. Anotando a cor dos olhos pode ser um gatilho para induzir sua mente a lembrar o nome da pessoa. Quantas vezes aconteceu que você apertou a mão com uma pessoa e imediatamente o nome foi esquecido? Mas anotando a cor dos olhos serve para nós como um sinal para lembrar o nome da pessoa. Tenta isso e veja que lembrando o nome da pessoa torna-se muito mais fácil. Dominando este aperto da mão vai transformar seu impacto pessoal sobre outra pessoa, até mesmo aquela que você já conhece. Este aperto da mão deve ser usado como as dois gêneros, homens e mulheres. Muitos homens não sabem como apertar a mão da mulher. Eles podem sentir nervoso sobre isso. Especialmente quando o marido da mulher está presente. Considerando o aperto da mão ser um reconhecimento pessoal, você não pode negar este reconhecimento de ninguém. Aperta as mãos dos homens e das mulheres exatamente da mesma forma. Até agora aprendemos como igualar todos os elementos do aperto da mão, inclusive criando contato dos olhos, transmitindo um pensamento positivo através das mãos, etc. O que você vai aprender agora é mais um passo para aprender ainda mais sobre a pessoa que você está apertando sua mão com. Esta técnica está baseada na ideia simples chamada testar. Usando esta técnica você vai perceber muitas coisas sutis sobre a outra pessoa. O que você vai fazer neste aperto da mão é testar a reação da outra pessoa a seu movimento. Veja como. Quando você encontra a pessoa, estende sua mão para frente enquanto sua mão é quase deitada. Ou seja, em vez da sua mão ser posicionada verticalmente, como você está acostumado de fazer, estende sua mão quase horizontalmente, como ela está deitada. A outra pessoa vai quase instintivamente virar sua mão para a posição da sua mão, apertando sua mão assim. Agora, quando as mãos estão apertadas, gradualmente, estou destacando, gradualmente, vira seu pulso na direção vertical. Depois, passe esta posição vertical para o ponto onde a sua mão está encarando o chão e depois volta para a posição vertical. Esses movimentos estão exagerados nesta descrição para fim de demonstrar a direção geral dos movimentos. De palma para cima, para a palma encarando o chão e de volta para a posição vertical. Se compararmos a posição da mão para um relógio, você vai começar quando a sua mão está na posição de duas horas, passando de duas horas para a posição de dez horas e depois voltando na posição vertical de meio-dia. É importante fazer estes movimentos muito sutilmente, tentando usar este oitavo de uma virada para cada lado do centro vertical. Na primeira vez que você começa a usar esta abordagem, você, de repente, vai perceber as diferenças incríveis entre cada aperto das mãos. Diferenças que não eram perceptivas antes, vão ficar mais óbvias. Mesmo assim, você vai precisar igualizar os elementos da pressão que eu discutei antes. O que é interessante com este aperto da mão é que, com esta abordagem, você pode saber imediatamente o nível da flexibilidade mental e a habilidade de adaptar e aprender da pessoa que você está apertando a mão com. Usualmente, pessoas com mais flexibilidade mental podem ser facilmente persuadidas e ensinados novos caminhos. Quanto mais inflexível a oscilação do pulso, quanto menos vai ser a flexibilidade da pessoa para mudanças. Vai ser um grande desafio de persuadi-la. Apenas para você ter uma comparação realística, visite seu gerente do banco e aperte a sua mão com ele. Surpreendido? Se ele é com a maioria das pessoas neste ramo financeiro, o aperto da mão dele fica travado e imobilizado na posição vertical. Ninguém ensina o seu gerente do banco de apertar a mão assim. Mas seu jeito e o treinamento, em outras áreas, aparecem no seu aperto da mão, em maneiras que nem ele conhece. Até policiais são menos rígidos com seus apertos das mãos. Você sempre pode reconhecer o jeito da pessoa através da oscilação do pulso. Aqueles gerentes do banco com pulso flexível não vão ficar muito tempo gerentes do banco, porque a inflexibilidade mental é um prequisito para essa profissão. inflexibilidade e até insensibilidade são pré-requisitos para sucesso nessa profissão. No outro lado do espectro, no outro extremo, é achar um indivíduo que vai igualar a pressão, a pressão de aperto, velocidade de balançar a mão com sua. Estude essas pessoas com grande cuidado, porque, como você, elas também investiam seus tempos em afiar suas habilidades de lidar com outras pessoas. Esta pessoa pode ser uma excelente fonte de sabedoria e experiência em bem amplo alcance de assuntos. Ocasionalmente, você vai encontrar pessoas que apertam a mão numa forma tão forte ou tão fraca que você não pode usar esses métodos numa forma eficaz. No caso de uma pessoa com um aperto da mão super fraco, eu sugiro que você faça o mesmo possível para juntar seus dedos, mantendo-as em sua mão. Não se preocupa demais sobre igualizando o elemento de velocidade e firmeza. Usualmente, quase qualquer coisa impressiona esse tipo de pessoas. Por outro extremo, existe também aquelas pessoas, que tentam quebrar seus dedos ostentando seu poder físico. Você tem que proteger sua mão aplicando quase a mesma pressão. Os músculos reforçam o esqueleto dos dedos, protegem-os da fratura. Se você é capaz de apertar bem forte a mão desta pessoa, evite a tentação de começar uma competição de força. Não existe uma maneira de ganhar nesta batalha, a menos que você use menos pressão até que ele reconheça que sua pressão é inferior para ele, ele recua com triunfo. Independente se você usa esses fatores para construir um relacionamento pessoal ou negócios, ou para afiar suas habilidades de vendas, ou expandir seu círculo de influência, ou para qualquer objetivo que vale a pena, você pode ter a certeza que cada vez que você usa essas técnicas, você vai se tornar melhor. Este estudo é mais requerido no entendimento do ser humano, e os benefícios que eles oferecem podem ser ilimitados. Como eu prometi antes, a seguir é um mini dicionário de linguagem corporal. Como eu falei antes para você, não seja levado demais com essas regras. Sempre tente usar mais de uma regra, mais de um sinal, para determinar o que acontece. Como você sabe se a pessoa que você está falando com sente confortável na sua presença? Existem alguns sinais óbvios, mas ao contrário de uma opinião popular, as pessoas não fumam quando estão nervosas. Elas fumam quando estão relaxadas. Eu já provei isso muitas vezes. Se alguém, por exemplo, está me visitando, eu sei que aquela pessoa que está me visitando é um fumante, eu vou continuar com minha conversa afiada até que ela se sinta relaxada, relaxada o suficiente para acender um cigarro. Porque quando ela acendeu um cigarro, eu sei que agora ela se sente relaxada. Mais um sinal é o botão do paletor. Homens, usualmente, mantêm seus paletores abotoados até que eles se sentem mais relaxados. Portanto, quando você está falando com um grupo de pessoas e seus paletores ainda estão abotoados, melhor que você continue com a conversa afiada até que você perceba que eles desabotoavam seus paletores. Uma vez, cientistas fizeram uma pesquisa para perceber se os participantes de um casamento eram da família ou apenas convidados. Eles poderiam determinar com até 80% de exatidão quem era da família e quem não era da família. Pessoas da família desabotoavam seus paletores desde o início da festa, enquanto pessoas que eram fora do círculo da família mantevem seus paletores abotoados para mais tempo. Tente também perceber a velocidade das piscas dos olhos. Uma vez por segundo ou seis vezes por um minuto não é uma coisa incomum. Apesar do fato que algumas pessoas são mais devagares, você vai precisar de esta informação porque se você observe que durante a conversa esta velocidade de piscar dos olhos muda num ponto específico, você vai conseguir deduzir que ou a pessoa está muito alerta, desconfortável, ou sob grande tensão ou até mesmo você pode deduzir que ela está mentindo para você. Mais um fator interessante é o fator da inclinação da cabeça. A inclinação da cabeça é um excelente indicador se a pessoa está prestando atenção ou não. Pessoas com cabeças eretas, eretas, quando olhando para você, provavelmente não estão prestando atenção. Uma pequena inclinação da cabeça de 5 graus, ligeiramente inclinada, especialmente se a mão toca no queixo, a pessoa está prestando atenção. Acompanhado com a mão tocando no queixo, é uma excelente indicação que eles estão prestando atenção. Palestrantes aprenderam a estudar esta posição. Eles podem identificar imediatamente quem está prestando atenção e quem não está prestando atenção. até mesmo se você tem uma sessão da audiência que está com a cabeça ereta. Até mesmo se eles parecem de prestar atenção ou até sorrindo, os palestrantes sabem que, na verdade, eles não estão prestando atenção. Portanto, eles vão direcionar uma pergunta para aquele grupo de pessoas e esperar uma resposta. Ou eles podem mudar a dinâmica ou fazer algo que desperta atenção, colocar uma foto, desenho, etc. Qualquer coisa que pode fazer aquele segmento da audiência mais alerta. Claro que, se o palestrante percebe que as pessoas estão inclinando para a direção da porta, este é um sinal de linguagem corporal que significa que eles perderam o controle totalmente da sua audiência. Também, presta atenção de qualquer tempo quando a mão toca a cabeça. Qualquer movimento da mão para a cabeça presta atenção. Por exemplo, alguém tocando o queixo com a polegada e o dedo do índice é um excelente sinal que eles estão interessando do que você está dizendo. Se você percebe os nós dos dedos dobrados embaixo do queixo, isso também significa que as pessoas estão prestando atenção. Queixo apoiado pela parte do trás das mãos é um claro sinal de aborrecimento. Normalmente, o parte, existe a parte, a palma, queixo apoiado por a palma, como o salto da palma, por exemplo, é um sinal de aborrecimento. A pessoa está aborrecida. Se você percebe que a pessoa coça ou toca seu nariz, que não é um comportamento comum da pessoa, isto é um bom sinal que ela está exagerando ou mentindo. Você pode até não acreditar nisso, mas sua própria análise da situação vai comprovar isso para você. Coçando o nariz, ou tocando o nariz, ou tocando em qualquer lugar no rosto, quando a pessoa, quando você fez uma pergunta, esse é um bom sinal que a pessoa não está dizendo a verdade. Mas, novamente, tem que lembrar, você não pega apenas um sinal, pega mais de um sinal. E você tem que também lembrar que não seja levado demais com esses sinais. Tem pessoas que simplesmente o rosto está coçando naquele instante. mas se você está falando com uma pessoa e de repente, involuntariamente, a pessoa começa a coçar o nariz ou começa a tocar o rosto, realmente, por que a pessoa coça o nariz ou tocar o rosto? Simples, quando a pessoa mente, o fluxo de sangue para o rosto aumenta. Desde que o fluxo aumenta, arrepentemente, também isso causa uma reação no rosto que causa que a pessoa precisa coçar, sente que ela precisa coçar. quando ela coça, ela realmente está sinalizando que ela está mentindo. Outro motivo por isso, quando a pessoa está mentindo, a pessoa está também quando uma pessoa coloca a mão em cima do rosto, é uma tentativa de esconder, de mascarar. Isso também é um sinal de mentira. Por isso, cuida-se. Cada vez que a pessoa toca o rosto, toca o nariz, especialmente o nariz, tem nada a ver com Pinóquio, especialmente o nariz, a pessoa provavelmente está exagerando ou mentindo. Tocando o ponto do nariz, o ponto do nariz, especialmente quando acompanhado com olhos fechados, significa que a pessoa está concentrada no que está acontecendo. Ela está tentando imaginar alguma coisa, ela está concentrando no assunto. se você percebe que a pessoa coloca a sua mão na parte de trás do pescoço, dedo no colorinho ou palma da mão esfresgando a parte de trás do pescoço, esse é um sinal certo de aborrecimento. As pessoas realmente sentem calor no colorinho ou dor no pescoço, às vezes. quando a pessoa toca a sua orelha, isso significa que ele se está interessando no assunto. Quando a pessoa coça o topo da cabeça, isso significa que eles se sentem desconfortáveis na situação. Ok, o que nós podemos aprender das mãos, por exemplo? Sabemos que dedos batendo na mesa sinalizam que a pessoa apenas está impaciente. Presta atenção às pessoas que criam um torre com suas mãos. Torre com suas mãos significa que as pessoas apenas, as mãos não estão tocando, apenas os dedos estão tocando. As duas mãos tocando apenas nos pontos dos dedos. Particularmente quando a calcanhão das mãos são separadas e apenas os pontos dos dedos estão tocando. Isto é uma boa indicação de confiança suprema. Isto é muito difícil de fazer quando você está extremamente nervoso. Então, se você veja uma pessoa, se você percebe uma pessoa fazendo isso, você sabe que eles se sentem em uma situação superior. Quando um homem toca seu próprio peito com sua mão ou mãos isto é um sinal de sinceridade e sendo aberto. Mas quando uma mulher faz isso, isto é usualmente um sinal de choque ou sendo protetiva. O que você pode aprender de uma pessoa que usa óculos? Bem, você provavelmente conhece a expressão de uma pessoa olhando em cima dos óculos. Isto significa que eu não acredito ou eu discordo. alguém que repetitivamente limpa seus óculos está sinalizando que se você percebe isso, que ele faz isso três, quatro, quatro vezes por hora dentro de um período de uma hora, é um sinal que a pessoa está pensando sobre a sua proposta. Ele está tentando ganhar mais tempo. Ou se você percebe uma pessoa fumando um cachimbo, isto simplesmente significa que eles precisam mais tempo de pensar sobre alguma coisa. Então, como uma pessoa boa de ler a linguagem corporal, você vai parar de falar ou vai falar sobre algo inconsequencial quando eles podem analisar melhor os pontos mais importantes. Em qualquer situação, quando alguém coloca alguma coisa na boca, ou aquele parte dos óculos que prende a orelha, ou uma caneta, ou um lápis, pense sobre isso com a pessoa que precisa mais alimentos. não alimentos de comida, mas alimentos de informação. Eles gostam do que eles estão ouvindo, mas eles querem ouvir mais. Claro que se alguém tirou seus óculos e jogou os óculos na mesa, você sabe que eles eram zangados com você, estavam geralmente desligando você da conversa. Então, seja ciente desses comportamentos quando está sendo feito sutilmente. Se alguém tira seus óculos e coloca os na mesa, isso significa que eles não estão escutados por você mais. Existem bastantes sinais de linguagem corporal e existem bastantes livros sobre este assunto. Eu acho que você pode aprender esses sinais melhores de uma forma visual, com desenhos, do que de uma forma auditiva. Meu objetivo aqui não foi ensinar você todos os sinais corporais, mas dá para você apenas incentivar você a pesquisar mais neste assunto. Na próxima fita, eu vou ensinar a você um dos fatores super importantes sobre a leitura das mentes. Este fator está sendo usado por videntes, chaletais, patífis, artistas, líderes de setas religiosas e até políticos. Este fator de RAROX eu chamo o fator de Barnum, onde pessoas usam os defeitos do ser humano para persuadir suas audiências, que eles possuem poderes super naturais. E eu vou te encontrar na próxima fita. Até já. Este é o fim do lado dois do fita número dois. Este é o fim do lado dois. O próximo fator de RAR-X eu acho o mais interessante. Este seguinte fator vai te surpreender, porque com ele você pode combinar tudo o que aprendemos até agora sobre linguagem corporal, tudo o que você sabe sobre comportamento, perfil psicológico, para determinar realmente o que acontece na mente da outra pessoa. Com tanta exatidão que você mesmo vai ficar totalmente chocado com seu próprio poder analítico. Eu vou te ensinar os elementos básicos que permitem você a decifrar a mente dos outros. Como eu disse antes, estes métodos são 100% científicos e baseados em vários efeitos que nós vamos descobrir daqui a pouco. Mas primeiro eu quero dizer algumas coisas sobre o que é sobre você. O mesmo fato que causou você a adquirir este curso, colocou você em uma categoria especial de pessoas. A seguir, em um resultado de um perfil psicológico das pessoas que compraram este curso, e baseado em uma série de estatísticas sobre este assunto, o que eu vou fazer é avaliar você, baseado no perfil psicológico dos compradores deste programa, dos compradores desta apresentação. Depois de dizer minha avaliação, você vai me dizer se acertei e quanto acertei. Tudo bem? Ok. Escuto para a seguinte avaliação pessoal sua, e anota em um pedacinho de papel a exatidão do relatório na escala de 1 a 10. 1 significa que este relatório tem nada a ver com você. E 10, este relatório acertou exatamente seu perfil pessoal. É óbvio, é bem óbvio, que eu nunca encontrei você, mas mesmo assim, o perfil psicológico que você vai ouvir baseado em dados e estatísticas exatas, que eu acredito, são uma descrição exata de você. Então, sem mais demora, a seguir é seu perfil pessoal. Algum dos seus aspirações parecem a ser um pouco não realísticas. Às vezes você é uma pessoa extrovertida, amigável, social, enquanto em outras situações, você é uma pessoa introvertida, tímida e reservada. Você descobriu que é mais certo em manter sua vida pessoal bem discreta e não conta tudo para todo mundo. Você é orgulhoso de ser um pensador independente e você não aceita as opiniões dos outros sem uma prova satisfatória. Você prefere certa medida de mudança e variedade na sua vida e torna-se insatisfeito quando barrado por restrições e limitações. Às vezes você tem sérias dúvidas a respeito das suas decisões ou você quer saber se você fez a coisa certa. Disciplinado e controlado por fora, você tende a ser preocupado e inseguro por dentro. As mudanças na sua vida sexual vinham apresentando problemas para você. Enquanto você possui algumas fraquezas pessoais, você é geralmente capaz de decompensá-las. Você tem uma grande capacidade inutilizada que você ainda não aproveitou completamente. Você tem a tendência de ser crítico demais do seu próprio jeito pessoal. Você tem uma grande necessidade de ser amável e admirado por outras pessoas. Pessoas próximas de você estão aproveitando de você. Sendo honesto, nem sempre deu certo. Muitas oportunidades que se apresentam no passado têm que ser abandonadas porque você recusa de aproveitar dos outros. Você gosta de ler livros e melhora a sua mente. Na verdade, se você ainda não está envolvido no negócio de prestar serviços, você deve. Você tem capacidade infinita de entender os problemas dos outros. E é fácil para você simpatizar. Mas você é firme quando enfrentando com estupidez. Seu senso de justiça, ou seja, seu senso do que você considera certo e errado, é muito forte. Ok, agora, por favor, anota no papel a exatidão deste relato curto sobre você, na escala de 1 a 10. Quando 1 tem nada a ver com você, é 10, acertei, 100%. Você pode escolher qualquer número entre 1 e 10. Então, o que você acha sobre este relatório? Acertei? Se você é como a maioria das pessoas que fizeram este exercício comigo, você vai dizer algo entre 8 e 10. Na verdade, não existe nenhuma estatística aqui. Nenhum perfil psicológico e nenhuma pesquisa. O que eu fiz foi que enganei você. Pleno e simples. Eu simplesmente leu para você um trecho de um livro de astrologia, escrito por o famoso astrólogo Sidney Omar, que eu peguei na minha próxima banca de jornal. Eu tirei alguns trechos, coloquei junto e leu esse relatório para você. E você achou que acertei. Eu espero que você não fique zingando comigo. O objetivo deste exercício foi demonstrar para você como é fácil fazer você acreditar em bobagem. Como é fácil de manipular qualquer pessoa. O que você vai aprender nesta apresentação vai abrir seus olhos e fazer você pensar, ou, eu espero, de uma forma mais crítica. Além de saber como ler, entre as peras, dos pensamentos dos outros, você vai ser menos ingênuo e mais realístico. Você acabou de visitar um vidente e você está totalmente chocado. O vidente sabia muitas coisas sobre você que ninguém sabia antes e outras coisas que, do jeito nenhum, não poderiam ser descobertas por outros. A única explicação é que você pode achar que isto é um tipo de percepção extracensural ou paranormal. O que pode explicar isso? Se isto não aconteceu com você, então, com certeza, você conhece alguém que relatou uma história semelhante. Você, uma percepção além do senso humano, não é necessária para explicar este fenômeno. Mas o que realmente aconteceu é uma convergência de efeitos psicológicos, estatísticas e técnicas testadas do que as comunidades científicas chamam leitura fria. Com leitura fria, você pode obter os mesmos resultados, como se fosse lendo a mente da pessoa ou desvendando o seu futuro. Eu acho que nenhuma pessoa pode ser chamada educada até que ela foi enganada por aqueles videntes que usam simplesmente técnicas de leitura fria. As técnicas de leitura fria foram usadas com sucesso providentes por séculos. Primeiro, eles avaliam o sujeito, ou melhor, a vítima. Isto inclui as mãos, inclui mais, não é limitado para a idade, gênero, grupo étnico, confiança, estilo e qualidade de roupas e joias. Depois, eles começam a pesar e pescar para dicas e aproveitar nossas ingenuidades. Videntes e leitores frios sabem que algumas características da psicologia do ser humano ajudam-os a enganar as pessoas e fazê-las acreditar que realmente o vidente possui o poder de ler em suas mentes. Este efeito do fator de R.A.X. eu chamo o efeito de Barnum. O efeito de Barnum foi chamado no nome do famoso Pinias Taylor Barnum, conhecido também como P.T. Barnum, P.T. Barnum. P.T. Barnum foi um empresário de espetáculos norte-americanos e é dono de circo mais famoso do mundo no século XIX. Ele deixou um livro curioso de memórias onde uma das frases mais conhecidas era Tradução Uma vítima de golpe nasce todos os dias. O efeito de Barnum descreve como um perfil pessoal bem geral que se combina com qualquer pessoa vai ser aceitado como uma verdade exata quando dado a um indivíduo. Especialmente se a fonte da informação está sendo disfarçada como algo científico ou resultado de uma pesquisa ou resultado de testes ou basado no signo da Zodiac ou um símbolo antigo ou marcas nas mãos ou qualquer outra forma. Portanto, o efeito de Barnum está sendo usado por videntes, astrólogos, saletãos, psicólogos, mágicos, hepatifes, vendedores, publicitários, políticos, etc. A forma que essas pessoas usam um fator de Barnum chamado leitura fria ou cold reading. A seguir, uma explicação mais detalhada dos elementos da leitura fria. Para facilitar este assunto, eu vou chamar a pessoa que faça a leitura fria vidente, entre ásperas, quando a pessoa que está escutando este bobagem chamamos sujeito ou vítima. O efeito Barnum é composto de dois elementos principais. Um, a habilidade pessoal do vidente é dois, a falha da maioria das pessoas de entender objetivamente seus próprios perfis pessoais. Número um, as habilidades do vidente de interpretar a linguagem corporal, receber feedback verbal do seu cliente, lembrar fatos que seu cliente voluntariamente ofereceu, usar frases gerais com características gerais que podem ser aceitadas por qualquer pessoa, usar frases relevantes, ou seja, frases baseadas em algo relacionado, especificamente com o cliente, tais como data de nascimento, cartas de tarot, formato na mão do cliente, etc., e usar frases favoráveis. Todas essas habilidades combinadas com excelentes habilidades de observação fazem com que o vidente pode dar um perfil geral da pessoa que parece certo no grande maioria dos casos. o segundo elemento que faz o efeito Brown tão irresistível é que ajuda bastante em nossa própria fraqueza pessoal, nossa percepção distorcida da nossa avaliação pessoal. Combina esse defeito com memória seletiva, tendência de favorecer a leitura favorável do cliente, nosso próprio desejo de validar e confirmar nossos atos e nossa percepção errada da nossa própria excentricidade e você acaba com pessoas extremamente sujeitas a manipulação. Esses dois elementos principais permitem um assim chamado vidente entre aspas a criar uma ilusão impressionada de habilidades paranormais. Vamos ver com mais detalhes cada ingrediente que faça com que o efeito Brown funcione. Este assunto é importante para entender porque videntes de qualquer tipo tarot, astrologia, palmistra, charitãos ou até psicólogos falsos, especialistas sem cudenciais, científicos, parecem acertar na maioria dos casos. Quais são os elementos nesses perfis psicológicos que faz a pessoa acreditar neles e achar que eles realmente descrevem suas personalidades? Se você volta para trás, rebobina a fita e escuta novamente para mim o relato do seu perfil pessoal, você vai descobrir que tudo que eu disse para você não foi específico, mas geral. A maioria das declarações são verdadeiras para a maioria das pessoas. Vamos ver alguns exemplos. Você desfruta algum tipo de mudanças e variedades na sua vida? Quem não desfruta algumas mudanças de variedade na vida? Ou declarações que podem ser interpretadas em duas maneiras? Por exemplo, você é geralmente uma pessoa otimista e feliz, mas torna-se deprimida às vezes. Quem não faz isso? Ou usando declarações gerais sobre um tipo de grupo de pessoas. Por exemplo, para um aluno, um vidente vai dizer, você descobriu que estudar não é algo fácil. O segundo elemento é a relevância do assunto. Quer dizer, o perfil está baseado em uma prova, teste de personalidade, estatística de perfil psicológicos, ou cartas de terror, ou signo estológico, ou data de nascimento, ou formato do búzios, formato das pedras, ou qualquer outro chamariz. Neste caso, eu usei como elemento relevante a estatística, quando na verdade não existia nenhuma estatística. O terceiro elemento que fez você acreditar neste perfil é o mesmo fato que quase todas as declarações eram positivas sobre você. Na sua própria natureza, fazendo, recebendo impressão favorável, causa a pessoas de aceitar os resultados como um elogio, ou como uma bajulação. E todo mundo sabe que todo mundo gosta de um elogio. Exemplo de declaração favorável pode ser, você é uma pessoa forte, que é bem popular como as outras. Como resultado destas características, pessoas que ouçam estes declarações acham que elas são bem exatas e dirigidas só para elas. Então, repetindo estes três características, o variável principal que faça este perfil de carácter parece exato, são o mesmo fato que eles parecem um gerais, dois relevantes, três favoráveis. Parece que com poucas exceções, pessoas vão aceitar os perfis de Barnum independentemente do fonte. Quase qualquer um sente que este perfil de carácter são exatas, mas existem alguns fatores pessoais que são mais aceitados do que outros. O efeito de Barnum foi chamado assim porque no seu livro ele elaborou a ideia que você deve dar algo pequeno para qualquer pessoa. Uma das chaves para o sucesso deste efeito é que a maioria das declarações pode servir para qualquer um, a despeito do fato que elas parecem específicas e singulares. A pergunta é, será que as pessoas percebem que a informação é geral? pesquisas parecem de indicar que pessoas não percebem que a informação é geral, a menos que você chama sua atenção a este fato. Conhecimento do processo de leitura fria é essencial para você. Ele tira o viúdo mistério daquele evidente e mostra um pequeno homem atrás da cortina. Esta sabedoria mostra a cruel realidade das fenômenas paranormais. Daqui a pouco vou te dar um guia geral de como ler as mentes das outras não com o objetivo de enganar mas com o objetivo de ensinar. Eu já avisei você antes dos poderes destes fatores. Leitura fria não é um truque simples mas um conjunto de métodos diferentes que são surpreendimentos exatos em desvendando fatos sobre as características pessoais, problemas e aspirações de uma pessoa. Tudo com pouco esforço. Estas informações estão sendo acumuladas por videntes na hora através de conversa, observação, esperta, uma boa memória e contato físico. Leitura fria consiste de variação das declarações comuns feitas por videntes e uma lista memorizada de generalidades que a maioria das pessoas gostam de ouvir. Na maioria das leituras frias o vidente não oferece as respostas mas o sujeito está oferecendo as respostas. Iniciando como declaração vagas como você está preocupado sobre alguém na sua família que não está preocupado. O vidente pode ser mais específico porque eles recebem um sinal de linguagem corporal e a frase você quer dizer minha pobre tia Valéria? O vidente responde com sim isto é exatamente o que eu quero dizer. Permitindo o sujeito a valbuciar mais sobre a tia Valéria todos os videntes bem sucedidos são excelentes ouvintes gostam de ouvir. O vidente agora conhece tio João e seus filhos seus relacionamentos com o sujeito tia Valéria é a caçula da sua mãe esta informação o vidente pode repetir mais tarde para o sujeito que esqueceu que esses fatos foram fornecidos por ele mesmo. Alguns dias depois o sujeito está cheio de elogios para aquele vidente que sabia tanto quando na verdade este vidente sabia nada. Leitores frios começam pegando o máximo possível sobre seus sujeitos roupas modo de falar idade aparência atributos fisicais estado socioeconômico e gestos combinando tudo isso com a linguagem corporal e a aparência das mãos pode providenciar muitas dicas durante este avaliação inicial o vidente pode classificar seu sujeito a classificação mais provável apenas essas conclusões preliminárias são suficientes para eles dar uma boa leitura fria mas ainda não chegou a hora de dar tudo com precisão esses chutas chutas vamos chamar isso chutas iniciais estão sendo testados com declarações gerais gerais que levantam levemente tocam alguns problemas enquanto procurando ainda mais dicas esse passo é um passo crucial as reações do sujeito guiam as declarações do vidente enquanto ele passa de falar de geral até o especifico isto guia o caminho do vidente para ser mais preciso e abandonando becos sem saída e erros e quanto mais declarações exatas o cliente fica mais convincente que o vidente possui poderes extra sensoriais neste ponto você pode achar que o vidente é tão bom porque suas habilidades são boas mas na verdade existem defeitos pessoais em qualquer ser humano que facilitam bastante a vida do vidente o primeiro defeito é nossa tendência de achar um sentido escondido atrás do evento da nossa vida a letra fria passa além da manipulação sugestão bajular e elogios numa sessão de letra fria vendedores hipnotistas profissionais de mídia corredores de fé charletões e alguns terapistas utilizam tendências naturais de achar sentidos escondidos e significados profundos para situações mais do que eles têm o desejo de racionalizar nossas experiências nos conduzem para muitas descobertas mas infelizmente eles nos conduzem para muitas manipulações também como a pai da psicologia moderna Sigmund Freud disse algumas vezes charuto é apenas um charuto o segundo defeito que ajuda os videntes decifrar melhor nossa mente é o defeito da nossa excentricidade o manipulador sabe que o sujeito vai tentar raciocinar e achar o sentido de tudo que ele acabou de ouvir independente de quanto o ultrajante imaginativo ou improvável ele sabe também que a maioria das pessoas são excêntricas e que elas acham que o mundo roda sobre a vida delas que nós temos tendência de ter opiniões utopísticas sobre nós opiniões maravilhas sobre nós nós geralmente aceitamos noções sobre nós que refletam não como somos mas como queremos ser ou pensando que devemos ser o terceiro defeito é nossa total inabilidade de validar nossa opinião sobre nós um pesquisador norte-americano chamado Bertram Forer foi o primeiro de estudar o efeito de Barnum de uma forma empírica e oficial em 1949 ele fez uma experiência e depois ele repetiu essa experiência várias vezes com o efeito de Barnum o efeito de Barnum é muito mais antigo Forer estava estudando a falacia da validação pessoal e chegou à conclusão que não é realístico para as pessoas determinar sua validação pessoal deixa-me explicar sobre isso sobre o que estou falando determinando a validade da nossa avaliação pessoal foi o objetivo principal de Bertram Forer ele desenvolveu um perfil pessoal baseado num livro que ele teou das bancas de jornal sobre astrologia ele pegou algum trecho algum trecho juntou e colocou num papel um grupo de estudantes recebeu uma prova prova psicológica de personalidade eles preencheram essa prova mas em vez de dar os resultados verdadeiros da prova Forer deu para o grupo uma cópia idêntica do resultado de um texto que ele tirou do livro da astrologia ele pediu que os alunos avaliam a exatidão do relatório os sujeitos acharam que o resultado foi muito exato na escala de 1 a 10 a maioria dos resultados eram na faixa de 8,6 mais um outro estudo interessante que Bertram Forer ele juntou um grupo de pessoas de estudantes ele deu para ele uma prova psicológica de personalidade após da prova eles receberam os resultados na forma de dois relatórios um relatório descreveu seu perfil pessoal verdadeiro baseado na análise psicológica da prova e o outro foi um relatório falso tirado de um livro da astrologia os alunos tinham a tarefa de decidir qual era o relatório que pareceu mais exato e o que é o relatório falso para sua surpresa ele percebeu que mais de 60% dos alunos escolheram o perfil de Barnum perfil de relatório falso como o perfil real isto claramente demonstra que a validação pessoal não é a mais apropriada maneira de determinar e avaliar nossa personalidade o quarto defeito que ajuda os videntes determinar e ler mais nossa mente entre as palavras é nossa memória seletiva uma fenômena que nós chamamos validação subjetiva ou memória seletiva especialmente importante ela envolve lembrando eventos significados esquecendo os eventos insignificantes não favoráveis este efeito de validação subjetiva nós chamamos o efeito de Forer porque ele inventou ele descobriu este efeito este efeito possui dois partes primeira parte diz que qualquer declaração correta vai ser mais apta de ser lembrada enquanto erros usualmente vão ser esquecidos o segundo parte do efeito de Forer diz que de modo geral quando pessoas recebem várias declarações gerais específicas sobre elas mesmas os erros vão ser ignorados e as interpretações gerais vão ser aceitadas como fatos exatos estes dois elementos de efeito de Forer da memória seletiva que aceitamos declarações gerais como fato distorcem a memória dos eventos e prevenem entendimento dessas declarações nos seus contextos reais a mente humana sempre é seletiva nós temos a tendência de escolher os dados que nós consideramos significantes e descartar o que consideramos que não é significante nós fazemos isso porque não sabemos o que queremos acreditar o motivo por isso é que nós queremos achar o padrão nas coisas que acontecem com nós nós procuramos ordem nós procuramos consistência em nossa vida esse vasto mundo nós somos suscetáveis às manipulações normalmente porque somos ingênuos ou porque a leitura é vaga ou possui dois interpretações até mesmo quando a leitura do vidente é exata e somos ainda céticos nós ainda podemos ser manipulados o vidente sabe que ele não vai acertar em todas as declarações ele sabe que você vai até rejeitar algumas mas ele sabe também que a probabilidade de acertar em algo é alta ele sempre vai acertar algo que você concorda ele sabe que você vai lembrar os acertos e vai esquecer os erros um exemplo clássico nós podemos achar no livro do James Randy James Randy's Flam Flam Man o livro dos patífis do James Randy a propósito James Randy é um mágico e mentalista famoso norte-americano ele declarou guerra contra a ignorância comum do ser humano ele fundou o James Randy Educational Foundation onde ele prometeu um prêmio de um milhão de dólares para qualquer pessoa que pode sob condições científicas provar que existem poderes supernaturais existem poderes extra sensorais até agora ninguém aceitou o desafio talvez você queira tentar quem sabe James Randy Educational Foundation tenta isso visita a página da internet e veja o que eles oferecem nossa discussão continua no outro lado até já nossa discussão continua no livro de James Randy ele conta histórias sobre pessoas famosas que ostentavam suas habilidades extra sensorais chocando seus públicos detalhes íntimas foram desvendadas convencendo pessoas além da sombra da dúvida dos seus poderes duas pessoas que participavam numa reunião como aqueles videntes foram convidadas por James Randy para assistir o vídeo da apresentação do Hurco foi um famoso vidente norte-americano uma análise detalhada do vídeo mostrou claramente que este assim chamado vidente acertou uma vez em cada 14 de suas declarações pensamento seletivo causou as pessoas a esquecer todas estes erros óbvios e lembrar apenas o que ele acertou tão poderosa este fenômeno até mesmo quando as pessoas são confrontadas com esta informação muitas ainda acreditam que apenas poderes extrasensorais podem produzir este efeito James Randy até fez uma propaganda no rádio ele se disfarçou com um famoso vidente que chegou a cidade ele está lendo o futuro das pessoas que ligam no rádio Randy recebeu chamadas de várias pessoas durante o programa do rádio e chocou sua audiência com sua exatidão acertando todas as pessoas que ligaram no fim do programa ele admitiu para seus ouvintes que ele aplicou técnicas simples de leitura fria que vou divulgar aqui daqui a pouco James Randy declarou guerra contra os videntes ou qualquer pessoa que afirma que possui poderes paranormais Randy tem investigado videntes curadores de fé e até mesmo criaturas lendárias ele acha que fomos vítimas de algum tipo de fraude ou de trote mas ele ainda não encontrou nenhuma prova de paranormal idade James Randy e sua fundação está disposto a pagar um milhão de dados para qualquer um que fornece provas de fenômenas paranormais fenômenas que podem ser investigadas sobre condições apropriadas de laboratório independente este é o parte mais difícil sobre condições apropriadas ele não dita as regras Randy e sua fundação procuram pesquisadores e estudiosos independentes que possam projetar o teste para alegação feita até agora ninguém passou no teste por exemplo um dos casos que James Randy investigou foi um famoso vidente norteamericano chamado Dr. Lowe Randy preparou uma experiência controlada nela o vidente Dr. Lowe terá que adivinhar qual substância secreta está na mão dele água destilada ou extrato de ervas nem mesmo Randy sabia o que ele tiva no frasco de vidro esta é uma experiência chamada double blind ou dobro cego que significa nem o vidente e nem o sujeito sabem a resposta para alguma coisa os resultados Dr. Lowe identificou corretamente apenas 8 de 20 tentativas Randy comprovou nesta experiência como em muitas outras experiências que o vidente usou adivinhação aleatória ele mostrou resultados apenas normais ela não mostrou resultados negativos mas meramente resultados que encaixam dentro das leis da probabilidade em outro caso uma vidente norte-americana famosa foi testada na tv em 1989 ela fracassou miseravelmente nesta ocasião ela não era permitida de falar com ninguém na audiência antes do programa e nem fazer perguntas a audiência poderia responder apenas com sim ou não quando receber perguntas diretas aquela evidente fracassou e errou em quase tudo que ela disse claro que ela se defendeu como a desculpa de mal vibrações um exame minucioso de um fenômeno paranormal geralmente revela resultados mundanos mesmo assim há mais norte-americanos que acreditam em poderes paranormais do que na ciência esta linha de pensamento distante da crença da ciência está deixando James Randy preocupado usando as palavras do próprio Randy que disse temo que estejamos caminhando para uma nova idade média isto porque a informação está muito mais acessível assim como a desinformação eu temo que é mais fácil tornar-se um tolo agora porque temos acesso a bobagem muito mais rápido e em cores mesmo com todos esses supostos fenômenos paranormais via internet Randy ainda não encontrou ninguém que pode vencer seu desafio estou citando as palavras de James Randy que disse eu quero lembrar que minha fundação tem um prêmio de um milhão de dólares tudo que a pessoa que quer aceitar esse desafio tem que fazer é não usar truques e ganharão um milhão de dólares é muito simples então porque eu não estou ouvindo alguém batendo na porta neste momento você ouviu alguma coisa eu não a propósito quem é mais apto de ser manipulado alguém inteligente ou alguém ignorante minha resposta é dependendo das circunstâncias qualquer pessoa pode ser manipulada o fato surpreendente é que pessoas muito inteligentes podem ser manipuladas até mesmo quando a linguagem é bem clara é quando elas estão pensando logicamente e isto acontece porque as pessoas inteligentes são as mais aptas de fazer as conexões lógicas entre as palavras do vidente ou seja para fazer conexões a pessoa deve ser lógica e para ser lógica ela deve ser inteligente ou seja se você acha que você é inteligente e você não pode ser manipulado eu tenho novidades para você qualquer evento negativo remarcante na vida pode tornar quase qualquer pessoa suscetível para aqueles charletães e aqueles videntes tenta responder essas perguntas 1. Você vive longo de seus pais família e amigos 2. Você passou recentemente uma circunstância trágica 3. Você está deprimido a respeito das um ou mais das três áreas da sua vida dinheiro amor ou saúde 3. Se você respondeu sim para todas essas perguntas você é uma pessoa com um alto risco de ser manipulada por videntes charletães e setas religiosas especialmente se você vive longe da sua família isolado do seu suporte emocional o motivo por isso é que é bem simples se você acredita em bobagem pelo menos existem seus amigos parentes que podem consultar você e referir a usar seus conselhos e suporte a propósito exatamente por isso exatamente por isso uma das primeiras coisas que líderes de setas religiosas fazem com seus novos seguidores é separar-os das suas famílias imediatamente para saber mais sobre algumas das formas de manipulação existentes eu sugiro que você adquira o curso Segredos da Persuasão que também está disponível pela American Seminars agora não todas as leituras frios os videntes estão sendo feitas maliciosamente alguns videntes são genuinamente acreditam que eles possuem poderes sobrenaturais eles também ficam impressionados por a maneira que elas conseguiam acertar com seus clientes nós devemos lembrar que na mesma forma que os cientistas podem errar acima daqueles pseudo-cientistas assim chamados videntes também podem errar os seguintes 13 pontos são um guia geral para a leitura fria que você pode usar para impressionar outras pessoas eu espero que você que após de conhecer o elemento da leitura fria você nunca vai ficar mais ingênuo ok regra número 1 lembre-se que a chave principal do sucesso da leitura fria é do carácter e confiança se você parece e age como uma pessoa que acredita em o que você está fazendo você poderia vender até péssimas leituras frias das maiorias dos sujeitos você deve agir com confiança mas não desafia seu sujeito agindo assim você pode dar uma leitura fria que não é tão boa e ainda impressionar seu sujeito estudos dos laboratórios apoiam esta regra muitas leituras são aceitadas como exatas porque as declarações servem para a maioria das pessoas mas o que é surpreendente é que até mesmo leituras frias que normalmente são rejeitadas como inexatas por exemplo vão ser aceitadas se o vidente parece com uma pessoa religiosa prestigiosa e que bom que ele tem bom prestígio seja modesto sobre seu talento não exagere as suas habilidades assim você pode surpreender seu sujeito e pegá-lo despreparado você não está desafiando seu sujeito você pode ler seu carácter independente se ele acredita ou não número 2 usa as últimas estatísticas pesquisas e notícias esses podem providenciar com muita informação sobre subcategorias em nossa sociedade sobre as crenças desejos e preocupações atividades etc por exemplo se você pode concluir a origem da cidade ou da região ou da religião ou nível educacional do seu de uma pessoa você ganhou informação que pode permitir você aprever com alta probabilidade suas crenças opiniões políticos atitudes sobre muitos assuntos enquanto é impressionante algumas das leituras frias dos ciganos que passam de geração a outra algumas coisas mudaram sim e bons videntes devem modificar e incorporar essas mudanças aos seus leituras frias hoje por exemplo não todas as mulheres pensam sobre casar jovem algumas queiram ser pilotos de aviões ou policiais probabilidades e estatísticas podem ser usadas em formas simples por exemplo a maioria dos nomes dos mulheres começam com a letra M para Maria e para os homens a probabilidade é que seus nomes começam com a letra J como José João um vidente talentoso pode usar isso assim eu posso ver que uma mulher na sua vida o nome dela começa com M suposições sobre coisas mais comuns que motivam as pessoas também vão ajudar o vidente em suas previsões por exemplo a maioria das pessoas vão concordar com esta frase eu posso ver que você tem um assunto financeiro que deve ser tratado agora quem não tem problema com o assunto financeiro talvez Bill Gates não mas a palavra financeiro pode ser facilmente trocada com assunto sexual assunto de trabalho relacionamento e ainda ser válidas para qualquer pessoa a pessoa ouvida pode dizer o seguinte eu posso ver que você tem um assunto de trabalho que deve ser tratado número 3 prepare o palco para sua leitura seja modesto sobre seus talentos não declara nada excessivo assim você não está desafiando o seu desafiando o seu sujeito para uma batalha de palavras você vai ler seu carácter independente se ele acredita ou não número 4 ganha a cooperação do seu sujeito desde o inicio destaque que o sucesso da sua leitura depende da cooperação do sujeito quanto nos seus próprios esforços você ensinou aqui que você já teve uma carreira bem sucedida como leitor de caracteres você não está sendo julgado aqui seu sujeito está sendo julgado afirme que devido a dificuldades da linguagem e a comunicação você nem sempre vai comunicar o sentido que você pretende neste caso o sujeito deve tentar combinar a leitura para a vida dele fazendo isso você ganha dois objetivos importantes primeiro objetivo você tem um alívio aqui caso as coisas que você disse não combinam com a vida da pessoa a culpa é do sujeito não sua segundo seu sujeito vai fazer um grande esforço para combinar suas frases generalizadas a seu específico circunstância da vida mais tarde quando o sujeito relembra o que você disse você vai ser acreditado com muito mais detalhes do que você realmente disse este é crucial sua leitura vai ser bem sucedida apenas se você causa seu sujeito de participar na leitura o melhor vidente é aquele que deliberamente ou até sem querer causa seu sujeito a forçar sua mente de procurar o que faz sentido e o que não faz sentido número 5 use algum aparelho para criar credibilidade tipo bola de cristal cartas de tarot leitura de palmas etc por que? porque os vinetes já sabiam por longo tempo e hoje temos uma evidência empírica que comprova isso é que quando o perfil visual está baseado em algo específico relacionado com o sujeito tais como data de nascimento as líneas das palmas as líneas na mão o formato das pedras dos búzios o sujeito é mais apto de acreditar na leitura mas além deste fato os aparelhos servem para dois objetivos importantes primeiro objetivo eles ajudam a criar uma atmosfera onde você é o vidente o sábio que comunica com o mundo astral número 2 é mais importante ainda esses aparelhos que você usa providenciam tempo suficiente para formar sua próxima pergunta declaração etc em vez de apenas sentar lá pensando sobre algo que para dizer para seu cliente você pode fingir que você está estudando as cartas com muita atenção você pode segurar a mão do seu sujeito isto pode te ajudar a sentir a reação muscular do seu sujeito se por exemplo você usa a leitura das palmas você pode ver pode ser bem útil para você estudar algumas manuals e aprender a terminologia este vai ajudar você a enfocar rapidamente nas preocupações mais importantes do seu sujeito você pode usar esta frase você quer concentrar na linha da coração ou na linha da riqueza a resposta para esta pergunta pode te indicar o problema geral do sujeito se ele fala para você na linha da riqueza você sabe que a pessoa tem problemas com o dinheiro se ele fala para você não quer concentrar na linha da coração você sabe que esta pessoa está apaixonada número 7 manter seus olhos abertos usa seus outros sensos também avalia seu sujeito linguagem corporal roupas estilos acessórios jeito de falar a corte de cabelos se o corte de cabelos é conservativo ou não a maneira que as roupas caem na pessoa mostra que se ela acabou de ganhar peso ou perder peso elas colocam uma anel ou qualquer insígnia com uma letra cruz fraternidade etc até mesmo classificação bem geral baseada nisso providência ou base para boa leitura fria também seja perceptível para as reações do seu sujeito para sua declaração você vai saber imediatamente se você acertou ou não leitura dos tremores dos músculos pode ser feita para adquirir mais informações como aprendemos sobre antes sobre linguagem corporal esses tremores musculares podem contar muito para nós leitura muscular envolve contato direto com a pessoa que está sendo lida ou segurando a mão da pessoa ou tocar algo que o sujeito está segurando na mão tais como lenço ou bastão ou copo ou carta etc esse contato permite a leitura dos movimentos micromusculares que o vidente pode sentir e confirmar suas declarações preste atenção também para a linguagem corporal para receber um feedback por exemplo inconsciente balanço da cabeça dizendo sim ou uma inclinação repentinamente para frente que um sinal claro que o assunto que a pessoa que o vidente tocou foi realmente importante realmente interessante número oito usa a técnica de pescar seja um bom pescador seja preparado com frases vagas bem gerais que cabem em quase qualquer situação até mesmo numa sessão de leitura fria algumas frases bem preparadas podem ajudar a criar o conteúdo é vai ajudar você a ter mais tempo de pensar e formular e a caracterização mais exata da pessoa usa esses frases para iniciar a sessão da leitura fria manual sobre leituras das maus tarôs búzios etc é uma boa fonte destas frases frequentemente videntes jogam uma frase de isca tipo estou pegando um sentimento de ou eu quero dizer que etc essas frases não são diretas mas elas podem ser eficazes em produzir respostas do sujeito frequentemente a pessoa não percebe que ele completa a frase após de pequeno demora o vidente vai repetir exatamente o que ele ouviu para surpresa e espanto do seu sujeito essa técnica é simplesmente encorajar seu sujeito de falar sobre ele mesmo quando ele determinou uma frase você responde com basicamente a mesma coisa que ele acabou de dizer usando outras palavras ou em uma outra forma mais uma maneira de pescar é terminar suas frases com uma pergunta então espere para a resposta se a reação é positiva então você torna a sua declaração a uma acessão positiva frequentemente seu sujeito vai responder sua pergunta insinuada adicionando ainda mais informações mais tarde ele vai esquecer que ele mesmo foi a fonte da informação e não você o vidente tornando suas declarações a uma perguntas faça com que seu sujeito procura na sua memória alguns eventos para combinar com suas declarações gerais exemplo um vidente disse para seu sujeito eu posso ver um homem velho aqui isto é uma pergunta sugestão ou meramente o vidente está simplesmente adivinhando o vidente espera que o sujeito vai reagir e usualmente ele reage a reação pode ser balançando na cabeça ou no maioria dos casos o sujeito divulga voluntariamente o nome daquele homem velho ou ele até identifica aquele homem velho como irmão marido vovó tio etc mas o que é importante aqui é que o mero fato que esta informação foi fornecida por o sujeito e não por aquele vidente ou o vidente pode dizer eu posso ver uma pessoa chamada veronice você reconhece essa pessoa se existe uma pessoa chamada veronice o sujeito vai ampliar a base da informação sobre ela mas se não existe uma pessoa chamada veronice o sujeito vai insistir e afirmar se existe uma pessoa chamada veronice talvez ela vai entrar na sua cabeça daqui a pouco então o vidente continua adivinhando com outros nomes se o sujeito de repente lembra a pessoa chamada veronice isto reenforça ainda mais o poder do vidente mais uma forma de pescar é dizer coisas que podem ser interpretadas em mais de uma maneira uma daquelas maneiras vai ser usada para comprovar a exatidão do vidente se ele se ele disse se ele disse que você brigou recentemente com alguém próximo a sua uma semana atrás você realmente brigou com sua filha você vai achar que aquele vidente é excepcionalmente bom mas esta declaração sobre a recente briga pode servir para uma briga que aconteceu dois semanas atrás três semanas atrás um mês atrás como com seu chefe por exemplo seu filho ou seu amigo ou até mesmo com seu cachorro mas se você contou isto para o vidente ele certamente vai agir que isto é exatamente o que ele queria dizer o vidente pode dizer algo que vagamente pode ser interpretado por exemplo eu estou recebendo fortes sentimentos sobre janeiro aqui se o sujeito responde positivamente ou negativamente seu próximo passo deveria ser tratar este assunto como se fosse algo que você já conhecia o sujeito responde com eu nasci no janeiro o minha vovó morreu no janeiro o vidente vai dizer sim eu posso ver isso afirmando algo que já foi dito o objetivo é reenforçar a ideia que o vidente era mais preciso do que ele realmente parecia se o sujeito responde com eu não posso pensar sobre nada particular sobre janeiro o vidente pode responder sim parece que você supriu sua memória sobre janeiro você não quer lembrar isso é algo doloroso que aconteceu em janeiro sim eu me sinto isso alguma dor que você tem nas costas ele está pescando agora ou isto é próximo do coração continuando pescando ou próximo da nuca continuando pescando se o sujeito não responde o vidente pode largar este assunto mas não antes de implantar a poderosa ideia que o vidente realmente viu alguma coisa pescando realmente é um arte a arte de pescar pertence a uma das suposições iniciais que discutamos no início da apresentação que disse que em vez de ler a mente da pessoa é mais fácil de pescar para dicas usando catalisadores verbais ou iscas e isso é exatamente o que fizemos aqui eu não tenho dúvida que pescar pode ser feito melhor se a pessoa genuinamente acredita no seu próprio poder número nove seja um bom ouvinte durante a sessão da leitura fria do seu sujeito ele vai falar sobre alguns incidentes que ele quer falar uma pessoa bem treinada pode fazer com que o cliente fala e fala muito uma vez eu li um padrão que saiu nas cartas de tarot e deixei meu cliente falar ele falou mais de 75% do tempo quando terminei eu perguntei ao cliente sobre a sua opinião sobre a leitura que eu fiz para ele ele ficou impressionado ele insistiu que ele não disse nenhuma palavra quando na verdade ele mesmo estava falando isto aconteceu com muita frequência porque as pessoas esquecem o que elas dizem e lembram apenas o que o vidente diz mais uma vantagem aqui de escutar é que quando a pessoa procura videntes na verdade eles procuram alguém para escutar os seus problemas além disso muitos clientes tinham já decidido sobre as escolhas que eles querem fazer eles meramente estão procurando suporte para executar suas decisões número 10 dramatize suas leituras frias dá sua informação devagar é pegar mais informação do seu cliente quando você faça isso quando você dá informação devagar ele parece mais valorizado cria cenas vivas utilizando palavras bem visuais usa mais palavras concretas e evita palavras abstratas e não teme de ser um pouco dramático número 11 sempre tenta dar a impressão que você sabe mais do que você está dizendo o leitor frio bem sucedido deve agir como um médico da família agindo como se ele sabe muito mais do que ele está falando uma vez que você conseguiu convencer seu sujeito que você sabe informação que não existe jeito para você saber de outra forma além da forma paranormal seu sujeito vai presumir que você sabe muito mais ou até tudo neste ponto ele vai abrir e contar tudo para você e quando ele faça isso cala a boca ele escuta número 12 não teme de elogiar e bajular seu sujeito em qualquer oportunidade ocasionalmente alguns sujeitos vão protestar contra este elogio ou contra esta bajulação neste ponto você vai adicionar você sempre suspeita pessoas que te elogiam você simplesmente não vai acreditar que alguém pode dizer algo bom sobre você sem um motivo pessoal usando essa declaração você praticamente ganhou uma licença para elogiar ainda mais bajular tem papel nos perfis pessoais quanto mais favorável a avaliação quanto mais ela aparece exata pelo sujeito julgando algumas declarações negativas faça a leitura mais realística mas de modo geral mais positivas leituras são aceitadas frequentemente o perfil negativo vai aceitado mais se o vidente tem um nome prestigioso no mercado mas mesmo assim leituras positivas são mais aceitadas até com esse tipo de pessoas perfis positivos com poucas frases negativas o sujeito vai considerar o positivo como algo específico e vai considerar o negativo como algo geral o raciocínio é que poucas pessoas tem essas características positivas e quase todo mundo tem essas características negativas em número treze lembra-se a regra de ouro sempre conta seu sujeito o que ele gosta de ouvir conscientemente ou não fazendo isso quando os dois querem acreditar que o vidente possui poderes especiais cria um ciclo de reforçamento o sujeito está espantado com a habilidade do vidente e isso dá força ao próprio vidente acreditar que ele realmente tem poderes sobrenaturais desde que agora você sabe os segredos dos videntes acredito que neste estágio na sua vida você pensa numa forma mais crítica sóbria e equilibrada usando esses treze mandamentos da leitura fria você pode espantar seus sujeitos com sua habilidade de ler seus futuros e pensamentos só que esta vez eu espero que você vai contar para eles no fim que o que você fez foi simplesmente uma aplicação da técnica de leitura fria lembre-se uma regra o fato que você não sabe como um truque foi feito não significa que isto é um mágico ou um milagre em nossa época turbulante de informação nós vamos ver mais tentativas de manipular a mente humana apelos para seu lado inconsciente vai ser usadas na tv revistas internet líderes de setas religiosas políticos e no governo possuir a habilidade de pensar numa forma crítica vai ser sua única proteção contra este onda de trote global eu acredito que a melhor arma contra qualquer tipo de manipulação vai ser sua habilidade de entender sua própria mente e a mente dos outros percebendo os pensamentos dos outros vai tornar tentativas de mentir manipular e enganar tanto obsoletos como a carroça e a cavalo sendo aberto e honesto como os outros vai ser a melhor maneira de viver meu conselho pessoal para você seja boa pessoa honesta e ética Deus é a única força neste universo acredita nele e confia no seu futuro e destino independente do que qualquer vidente já disse para você até a próxima vez Deus te abençoa este é Robert Abraham